Vamos lá, Odilo, presidente Odilo, colegas, temos um visitante ilustre aqui, que já esteve conosco ontem, na reunião plenária ordinária, mas que passa aqui para nos cumprimentar novamente, que é o colega César Freitas, o presidente, ou bastonário, como se diz lá, da Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, que hoje assinaremos um memorando de entendimento entre o CalBrasil e a Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, e o César veio para participar do nosso congraçamento, pelo nosso quarto aniversário. Os colegas conselheiros já estiveram com ele ontem, já o saudaram, e eu vou passar a palavra para apresentá-lo aos colegas presidentes dos estados do Distrito Federal. Então, apresento a vocês o nosso colega César Freitas, também amigo muito antigo, colega atuante no Cialp e nas nossas organizações internacionais. César, se quiser se manifestar, se dirigir aos colegas conselheiros e presidentes, o microfone é seu. Bom, muito boa tarde. É com enorme prazer que eu estou aqui para vos dirigir algumas palavras. É com também muita emoção que me encontro aqui entre vós. Nós temos um grande respeito, não só pelo país, mas também pelas instituições que... onde os arquitetos estão organizados, não só o IAB, mas também mais recentemente o CAU. Desde a sua criação, o Arold fez-me um primeiro convite, ao qual não pude estar presente, digamos, no primeiro dia, mas acompanhei esse dia, não de perto, mas de longe. Nós temos vindo, de facto, a fazer um percurso que nos orgulhamos e a criar relações com os países com quem nós temos laços culturais fortes e o Brasil é um deles. Nós queremos dizer que, tanto pela música como pela arquitetura, se constrói um povo, não é? Uma nação, uma identidade cultural. Cabo Verde e Brasil são muito parecidos a esse nível. Até porque nós temos o mesmo rácio de arquitetos por habitante, cerca de 2.500. Mas o nosso universo são 213 arquitetos. Vocês são cerca de 140 mil. Portanto, é a mesma coisa. O nosso território são 4 mil quilómetros quadrados. Eu também pude, agora, à hora do almoço, perceber que um dos vossos mais pequenos tem cerca de 20 mil quilómetros quadrados, ou seja, 5 vezes mais. Portanto, nós temos uma questão de escala que temos que fazer sempre. Os arquitetos trabalham com essa ferramenta. De modo que este protocolo que nós vamos assinar com o CAO é o primeiro que nós vamos assinar com o CAO. Para nós, é um continuar de um trabalho que nós temos vindo a desenvolver nas relações também pessoais que se estabelecem. Portanto, com esta amizade que se criou com o Arolo, digamos, representa no fundo também aquilo que é amizade entre as duas organizações. No nosso caso, chama-se Ordem dos Arquitetos, no vosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas este passo, para nós, é da significativa importância porque reconhecemos que vocês têm feito um trabalho muito meritório e tenho que vos dar os parabéns. Uma salva de palmas ao CAO. E com esta minha vinda, portanto, eu já aprendi muito, não só nesta pouca permanência, nestas reuniões, mas nas trocas das conversas que têm vindo a ter e, sobretudo, também na cidade, e constatar a dimensão do... não só do Lúcio Costa, mas também do Oscar Niemeyer, que não conhecia de perto, porque ainda não tinha tido nenhuma oportunidade para visitar nenhuma obra dele. Portanto, é uma aula magna que estou a ter durante esta minha estadia. Portanto, eu só estou grato por isso e, por isso, tenho que vos agradecer. Muito obrigado. O colega César, como eu disse, é atuante no Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, de longa data, acredito que há uns... mais de 15 anos, nós nos conhecemos, eu frequento o Cialp, tem uns 20, e ele também é vice-presidente, além de ser presidente da Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, é vice-presidente do Cialp. E, como tal, nós... eles... junto aos demais presidentes das associações e ordens de arquitetos de língua portuguesa, acompanharam a nossa trajetória até a fundação do CAL, as dificuldades e o esforço, enfim, como... e nos se alegraram, conosco, quando conseguimos cumprir a nossa tarefa de criar e fundar o nosso conselho, da mesma maneira que agora acompanhamos também os esforços dos nossos colegas de Moçambique, que estão prestes também a conseguir criar a sua ordem de arquitetos também, enfim, prosseguindo na nossa organização de arquitetos mundo afora. Já se antecipando a esse protocolo que nós assinamos, o colega Odilo esteve recentemente em Angola e em Cabo Verde fazendo a apresentação, a divulgação, a informação da nossa tabela de honorários, e já pediu a palavra aqui, então passo a palavra aqui direto com o nosso colega Odilo, ao meio da Filho. Pedir a palavra, presidente, só para saudar o nosso amigo César Freitas, dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco, certo? E também agradecer imensamente a espetacular hospitalidade que nós tivemos lá no seu lindo país, um país em construção como o nosso, mas com muitos desafios já vencidos e também com uma unidade e umas perspectivas de muito progresso e desenvolvimento. Fiquei encantado com tudo que vi, realmente a música e a cultura cabo-verdiana têm a mesma alma da cultura e da música brasileira, a mistura de raças e estilos, e Cabo Verde está lutando também para criar uma identidade cultural no que diz respeito à sua arquitetura, que nós, de certa forma, já nos antecipamos através desses mestres que você nos falou, o Neymar e a Lúcio Costa, e Cabo Verde está nesta linha, e o César Freitas é uma pessoa muito intelectual, uma pessoa muito influente no seu país, com presença na imprensa, com presença nos círculos de discussão de alto nível, tive a oportunidade de testemunhar isso, e eu acredito que esse intercâmbio que podemos fazer entre o CAL e Cabo Verde é bom para Cabo Verde e é muito bom para o Brasil também. Então, fica aqui a nossa saudação, o nosso prazer em tê-lo conosco e o nosso agradecimento também. Amanhã e depois da manhã, o colega César vai também frequentar aqui a área do nosso Centro de Serviços Compartilhados, para conhecer esses instrumentos de informação, comunicação, inteligência geográfica, enfim, que eventualmente podem interessar aos nossos colegas de Cabo Verde. e também, vamos dizer, evoluir na discussão sobre uma eventual adaptação da nossa tabela de honorários, a realidade local de seu país. Bem, nós temos aqui hoje uma boa pauta de trabalho ainda, César. Você está convidado a permanecer aqui, ou se quiser sair para continuar no seu passeio, conhecendo Brasília, fique também à vontade, a qualquer hora, para estar conosco ou se ausentar, fique à vontade, não está entre irmãos aqui, entre amigos. Está bem? Alguma manifestação a mais? Por favor. Muito obrigado. E só para justificar o facto de não continuar presente nesta vossa plenária, É muito caloroso saber que sou convidado a permanecer, mas prefiro deixar-vos trabalhar à vontade. Portanto, por esse motivo, vou ausentar-me para também acompanhar-vos, digamos, lá fora. Mas queria só fazer também uma outra referência. Nós estivemos em Durban quando o Brasil concorreu para organizar o 21, o 2020, o Rio 2020, e foi com prazer que nós pudemos, digamos, nas entrelinhas também apoiar a candidatura do Brasil e festejar também convosco essa vitória. portanto, era só essas palavras que queria neste momento deixar. E com esta liberdade que me deixaram, portanto, se eu voltar a aparecer aqui, portanto, não estrange. Muito obrigado. Está bom. Na hora que você quiser. de entrar no ponto de pauta, uma comunicação, que alguns já têm informação, mas nós vamos ter quatro vans hoje à noite para auxiliar no deslocamento para a Casa dos Arcos, onde nós vamos realizar o lançamento do manual, essa coisa toda, vamos ter essa solenidade. Uma van vai sair do setor hoteleiro sul, na entrada do Hotel Nacional, às 19h30, e depois às 20h30. Isso eu vou deixar lá fora e tudo, para que todos fiquem informados. Outra, também do setor hoteleiro sul, no shopping do Pátio Brasil, entrada lateral, virada para o eixo monumental, às 19h30 e também às 20h30. Duas viagens. E da Asa Norte, no setor hoteleiro norte, um ponto de encontro, no Brasília Shopping, entrada lateral, também voltada para o eixo monumental, nos mesmos horários, 19h30 à primeira, 20h30 à segunda. E a outra, também no setor hoteleiro norte, mas essa em frente ao Hotel Manhattan Plaza, às 19h30 e 20h30. E vai ter uma sequência de retorno, lá da Casa dos Arcos, para a origem aqui, a cada meia hora, a partir das 22h, e a última, meia-noite, 22h, 22h30, 23h, 23h30 e zero hora. Lá fora, os colegas podem, em algum momento, que saírem, se anotarem lá qual é a melhor opção para cada um, a partir de onde estiver hospedado, para facilitar, enfim, a ida lá para o local. Agora chamam de Mansão dos Arcos. Eu me acostumei a chamar de Casa dos Arcos, acho que esse Mansão dos Arcos fica meio pretencioso, não era assim que nós chamávamos, nem o próprio proprietário chamava de, ele costumava chamar de Casa dos Arcos também, ou Casa do Nivaldo. Agora virou Mansão dos Arcos. Acho que é por isso que está mais caro. Vamos lá. Cada um com seus valores. Vamos lá. Item 6.3. É o projeto de liberação plenária que aprova o plano de ação e orçamento dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. para o exercício de 2016, que tem por origem a nossa Comissão de Planejamento e Finanças. Então, passo a palavra aqui para o colega Anderson, para conduzir a discussão. Por favor, Anderson. Bem, boa tarde, colegas. Então, vamos ao ponto de pauta em relação à aprovação do nosso, do plano de ação e orçamento dos KUF. Primeiro, os referenciais, essa parte os nossos conselheiros federais já viram no dia de ontem, que é uma parte inicial, quando nós apresentamos aqui o plano de ação e orçamento do KU-BR. Mas esses são os referenciais, ou seja, todo o plano, ele foi pautado no planejamento estratégico que o KU tem até 2023, promover a arquitetura e o urbanismo para todos, com a sua visão de futuro, ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas de arquitetura e urbanismo. Compreende também as propostas apresentadas pelo KUF e também pelo KU-BR, de acordo com o nosso mapa estratégico, agrupado aí nessa missão e também na missão e visão do conselho. Foca prioritariamente a sua programação nos objetivos estratégicos, que são os dois objetivos elencados por nós à época, tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo, e assegurar a eficácia no atendimento, no relacionamento com os arquitetos urbanistas. Também estão no plano os valores destinados ao fundo de apoio e ao centro de serviços compartilhados, que são dois itens do orçamento do conselho e ficam no orçamento do KU-BR. Fundo de apoio e CSC, sobre esse assunto. O fundo de apoio e o centro de serviços compartilhados, o valor que foi aprovado do orçamento na ordem de R$ 8,8 milhões do CSC, junto com o seu fundo de reserva, na ordem de R$ 880 mil. Já os cal básicos, o valor destinado, então, é R$ 962 mil. Estão como básico os conselhos dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Esse é o nosso mapa estratégico, o qual orientou toda a elaboração do nosso plano, tanto no BR quanto também nos estados. Esses números, eles referenciam a quantidade de estados que estão cobrindo cada objetivo desse. Esses dois nacionais. Estão aqui os 28 entes, tanto os estados quanto o BR. A alocação de recursos, então, 20% ficou nas premissas de tornar a fiscalização um vetor de melhoria, 10%, no mínimo 10%, assegurar a eficácia no atendimento do relacionamento com os arquitetos urbanistas. Os objetivos estratégicos que foram selecionados tanto pelo BR quanto os estados, que foram fora esses dois, no mínimo 6%. Mínimo de 3% para assegurar a eficácia do relacionamento e a comunicação com a sociedade. Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos, difusão de melhores práticas, ou seja, aquele objetivo que cobre a parte do patrocínio, com a premissa de, no máximo, 5%. Desenvolver as competências de dirigentes e colaboradores, no mínimo de 2% e no máximo de 4% do total. Gasto com pessoal, máximo de 55%. O cálculo não considera as despesas com pessoal decorrente das rescisões contratuais, benefícios concedidos, como auxílio de transporte, o plano de saúde, e a reserva de contingência com 2%. Esses são os limites estratégicos, com os percentuais da alocação dos recursos. Na fiscalização, nós temos uma média de 26,1%, o sistema todo, o CAU inteiro está aportando isso, sendo 23% o CAU-F, sendo 35%, 35,6% dos seus recursos o CAU-BR. Atendimento, média de 18,9%, comunicação 8,3%, patrocínio 2,4%. Os demais objetivos estratégicos locais, na ordem de 34,8%, consome dos nossos recursos, capacitação 2,9%. Reserva de contingência, na ordem de 1,2%, e aplicações com pessoal, na ordem de 40,9%. Tem destaque para dois estados nesse ponto. O Amazonas é quem mais aloca recursos em pessoal, 54,6%, e o Rio Grande do Sul é quem menos aloca recursos em pessoal, 29,6%, para o plano de ação e orçamento em 2016. Público-alve às atividades profissionais, com a nossa projeção para 2016, foi a seguinte, arquitetos e urbanistas, na ordem de 143.198. Empresas de arquitetura e urbanismo, R$ 20.128. Atividades profissionais, no caso, o RRT, R$ 990.761. A distribuição, essa é uma informação para o conhecimento dos senhores, os arquitetos e urbanistas, hoje, pelo Igeo, com base em 15 de outubro, estão presentes em 44% dos municípios brasileiros, as empresas de arquitetura e urbanismo, em 30%, e a emissão de RRT em 89% dos municípios brasileiros. São mapas com uma distribuição dos profissionais, informação do Igeo, visual, para os senhores poderem ter uma ideia, na distribuição no país, a distribuição das empresas, a distribuição dos RRTs, de fato, abrange o país inteiro, aqueles 89%, quase 90% do país. O resumo do nosso plano de 2016. Nós estamos com 624 iniciativas estratégicas. Dessas 624, 301 são projetos, 323 são atividades. E aí, anota que as atividades estão incluídas aí, 28% do Fundo de Apoio Financeiro, os CAUF, 28% do Serviço Compartilhado, o CSC também com fundo de reserva, 27% dessas com reserva de contingência. Recursos aplicados, na ordem de 218 milhões de reais, sendo que os CAUF estão com aplicação de 81,6% desses recursos, 178,5 milhões, e o CAUBR com 40,2 milhões, 18,4% dos recursos da aplicação de todo o nosso orçamento. Aí, uma informação gráfica com relação às fontes do recurso, os percentuais delas, anuidades, anuidades de pessoas físicas, jurídicas, taxas e multas, aplicações financeiras, outras receitas, saldo de exercícios anteriores. Essa é a mesma informação, público-alvo, arquiteto 143, aí, finalizando 20 mil de empresas, e 990 mil reais de RRT. Esse é um comparativo dos recursos do CAU com relação à programação 2015. Então, em azul, é a nova programação 2016, em azul, mais claro, a programação em curso, a programação 2015. Saldo de exercícios anteriores, nós vamos ter uma queda de 10% desse valor. Fundo de apoio, nós vamos ter um acréscimo de 7% desse valor. Outras receitas, um decréscimo de 1%. Aplicações financeiras, no mesmo decréscimo da ordem de 16%. Isso tem a ver com a redução, obviamente, do orçamento. Então, se projeta uma redução também das aplicações financeiras. Os RRTs, há uma projeção de 14%, positiva. Então, sai de 81% para 71 milhões, da ordem de 71% para 81 milhões. Taxas e multas, menos 2%. A anuidade de pessoa jurídica, 21%. A anuidade de pessoa física, 8%. Isso é o que reflete todos os planos de ação enviados pelos CalUF. Passando, então, agora, ao plano especificamente dos CalUF. Esse é o mapa estratégico. Está, sim, distribuído pelos objetivos nacionais e também os outros objetivos que foram envolvidos do CalUF. Então, os 27, eles têm atendimento no plano dos dois principais objetivos, os objetivos estratégicos chamados nacionais e o restante se distribui desta maneira aí. Dentro das perspectivas aí de relações institucionais, relações com a sociedade, os alavancadores, os processos de infraestrutura. Tem um detalhe aqui. apesar de não ter nenhum Estado em fomentar o acesso da sociedade, arquitetura e urbanismo, que recentemente tem sido tão falado e objeto, inclusive, de avanço da nossa parte da comunicação, como, por exemplo, as matérias que saíram vinculadas recentemente, mas vários Estados têm projetos que não foram, obviamente, não foram priorizados, por isso que não estão aí, mas a gente, no plano, tem projetos que cobrem esta atividade. Resumo da programação, então, dos CalOF. Nós estamos com 551 iniciativas, sendo que, delas, 257 são projetos, 294 são atividades. Os recursos aplicados, então, são da ordem de 178,5 milhões de reais, projetos com 69,1, milhões e atividades com 109,4 milhões, consumindo, então, 61% dos nossos recursos. Comparativamente à programação de 2015, essa AM de 165 verifica-se, então, um crescimento de 7,9%. Essa é a mesma informação gráfica da anterior, agora só no universo dos recursos dos causos estaduais. Os limites dessa destinação, então, dos recursos, com índices médios. Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de arquitetura e urbanismo. Está consumindo 23,8% desses recursos. assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento, 20,8%. Asegurar a eficácia no relacionamento e na comunicação com a sociedade, 7,7%. Estimular o crescimento, o uso dos processos criativos e a difusão das melhores práticas, que são, é o objetivo que cobre os patrocínios, 2,6%. Os limites das destinações estratégicas dos recursos, objetivos estratégicos locais, 40,2%. Desenvolver a competência de dirigentes colaboradores com 3,2%. Aplicações em pessoal, 42,7%. Reserva de contingência, 1,5%. Agora vamos ao plano por região, as aplicações por região. Isso já monta ao final, nos totais ali, quais são os valores dos orçamentos dos estados. Acre, então, está aplicando R$ 92.179,00 em projetos e R$ 945.074,00 em atividades perfazendo um total do seu orçamento de R$ 1.037.253,00. É 0,5% do orçamento. E assim sucessivamente, Amazonas, Amapá, Pará, Andônia, Roraima, Tocantins. A região está com 4,7% do orçamento do Conselho. Na região Nordeste, Alagoas está com quantidade de 10 iniciativas de projeto, mais 8 iniciativas em atividade, perfazendo um total de 18 iniciativas com R$ 1.368.243,00 o valor do seu orçamento. E, por consequência, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Na região Sudeste, o Espírito Santo, 26 iniciativas em projetos, 22 iniciativas em atividades, total de 48, perfazendo um orçamento de R$ 2.275.335,00. Na sequência, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A região soma 40,3% do orçamento. Região Sul, Paraná, total de 16 iniciativas com orçamento na ordem de R$ 12.717.977,00. Na sequência, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Região com 21,2% do orçamento. Centro-Oeste, Distrito Federal, cinco iniciativas em projeto, quatro iniciativas em atividades, total de nove com R$ 2.440.000,00. Na sequência, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Total da região R$ 14.030.000,00 do orçamento dos CAU-F. Plano de ação, então, por UF, Destinação Estratégica dos Seus Recursos. Aqui é o que a gente vem sempre apresentando nos planos. Na região Norte, os nossos limites da fiscalização com o mínimo de 20%, por exemplo, o Acre está atendendo 26,2%. Eu vou para os destaques. Nesta iniciativa, quem está atendendo mais é Tocantins, com 28% da alocação dos seus recursos. No atendimento, que o mínimo é 10%, quem está atendendo mais é Rondônia. com 44,6%. Rondônia segue atendendo mais também no próximo quesito da comunicação com no mínimo 3% e está aplicando 13,2% dos seus recursos. Patrocínio, o Acre com 2,1% é quem mais aloca recursos. os outros objetivos estratégicos que não são aqueles nacionais. O Pará atende mais com 87,8% dos seus recursos. Na capacitação, que é o mínimo de 2% e máximo de 4%, nós temos três estados chegando no limite, Amapá, Roraima e Tocantins, com 4% da alocação dos recursos em capacitação. Em pessoal, que é o limite até 55%, aqueles dois que eu já havia destacado, Amazonas, com 54,6% e Rondônia, na sequência, que atende menos, com 34,8% desta região. Reserva de contingência, praticamente todo mundo, na ordem de 2,1%. Região Nordeste, na fiscalização, tem o Alagoas com 30,6%. No atendimento, o destaque vai para o Ceará, com 25,9%. Na comunicação, com atendimento de 9,2% à Bahia. Em patrocínios, que é o máximo de 5%, vai no teto Ceará, com 5%. Mínimo dos dois objetivos, 69,8% atende a Paraíba. Na capacitação, no máximo de 4%, o Rio Grande do Norte. Em pessoal, nesta região, 54,2% atende o Maranhão, com 54,2% dos seus recursos em pessoal. E o Rio Grande do Norte, que é o menor desta região, com 36,2%. Fundo de reserva, todo mundo, chega, quase todo mundo, a média de 2,1%, destaque, às vezes, de meio, para Sergipe. Região Sudeste, o Espírito Santo no teto de 2%, com reserva de contingência. A fiscalização, 22,9%, é atendida por Minas Gerais. O atendimento de, no mínimo, 10%, que é o limite, São Paulo, aplica 26,6%. Na comunicação, Rio de Janeiro, 12%. Em patrocínio, São Paulo, com 4,2%. Nos objetivos estratégicos, São Paulo, com 97,2% dos seus recursos aplicados. Comunicação, 4%, também em São Paulo. Pessoal, com limite de até 55%. Os destaques vão para 43,5% da aplicação dos recursos de Minas Gerais e 47,9% para o Rio de Janeiro. E aí, mínimo e máximo na sequência. Na região Sul, na fiscalização, o Rio Grande do Sul vem com um plano para 2016 com aplicação de 32,6% dos seus recursos. No atendimento, o Rio Grande do Sul, novamente, aplica 32,2% dos seus recursos. Na comunicação, o Paraná, aplica 10%, seguidos aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 9,9%, 9,6%. Bem próximos, três. Patrocínio, no máximo de cinco, Rio Grande do Sul com 3,1%, Santa Catarina com 1,5%. Paraná, nada. Mínimo de dois objetivos estratégicos, 12,2% para Santa Catarina, é quem mais aplica na região nos objetivos. Capacitação, Rio Grande do Sul com 3,6%. O limite de pessoal até 55%, os destaques vão para o Rio Grande do Sul com 29,6%, o menor da região e o menor do Brasil e 48,9% Santa Catarina. Reserva de contingência, chega num limite de dois, os dois estados e meio no caso do Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste, o destaque, então, vai para o Mato Grosso com 31,31% de aplicação dos recursos na fiscalização, é o que mais aplica na região. No atendimento, também é o que mais aplica na região com 20,3%. Na comunicação, Goiás se destaca com 12,9%. No patrocínio, também Goiás com 2,1%. Com aplicação do mínimo dos dois objetivos estratégicos, 23,5% também em Goiás. Capacitação, o Distrito Federal com 3,7%, é quem mais aplica recursos na região. Em pessoal, com limite de 55%, temos Goiás com 49,7% e temos Mato Grosso como sendo o menor da região com 39,3%. As fontes dos nossos recursos da região norte com 10,332 milhões estão assim distribuídas nas aplicações. Tanto a total da arrecadação, 183, com aplicações financeiras de 25, outras receitas 5, fundo de apoio 791, total de receitas correntes de 1,5 milhão e junto com o saldo dos exercícios anteriores, então somam o total do seu orçamento. E assim, na sequência, os outros estados dessa região. Na região nordeste, vou deixar uns segundos para os senhores poderem perceber. Tem a Bahia com destaque com o maior saldo dos exercícios anteriores, trazendo para esse orçamento 2,5 milhões. Na região sudeste, o maior saldo é trazido por São Paulo na ordem de 15 milhões, seguido pelo Rio na ordem de 11,5 milhões. e pelo Espírito Santo na ordem de 200 mil. Na região sul, perfaz, então, 46 milhões e 481 mil reais o orçamento dessa região. Sendo o total de receitas correntes, o maior deles, o Rio Grande do Sul, com 13,999,973 reais. Na região centro-oeste, então, 14 milhões de reais, trazendo de saldo exercícios anteriores o Mato Grosso, 1,890 mil reais, sendo o estado que mais traz exercícios anteriores para esse orçamento. Era isso, senhores. Eu peço para colocar na tela o projeto de deliberação, de resolução, para que os colegas saibam o que iremos votar na sequência. E eu vou abrir a palavra aos colegas do plenário. Bom, deliberação plenária nº 015-0015-03-2015. Aprovo o projeto de resolução que trata dos planos de ação e orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do CAU-BR, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Estudos Federal, referente ao exercício 2016. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei nº 12.378, 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado, e pela resolução, pela resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ampliada no dia 15, nº 15, realizada no dia 15 de dezembro de 2015, considerando que compete ao Planeiro do CAU-BR apreciar e decidir sobre o orçamento do CAU-BR e suas reformulações orçamentárias, abertura de créditos suplementares e transferências de recursos financeiros do CAU-BR, considerando as diretrizes para a elaboração do Plano de Ação em 2016, deliberou Aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2016. 2. Aprovar o projeto de resolução em anexo, que trata sobre os planos de ação e orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e do CAU-F, referente ao exercício de 2016. 3. Dá uma olhadinha no considerando ali, que eu acho que... O financeiro do CAU lá... Quem é que está no computador? Leonardo? Você que está digitando? No considerando, no primeiro considerando que aparece ali, que compete ao plenário do CAU-BR apreciar e decidir sobre o orçamento do CAU, só CAU, suas reformulações. E no final do CAU também. Isso deve ter copiado do de ontem, não é? É isso, senhor presidente. Está em discussão? Colega Odilo? Não estou nem querendo colocar em discussão. Eu queria só... Eu sei que não tenho direito ao voto. Eu queria elogiar a qualidade da apresentação, a forma clara, como os dados foram colocados. Constatar a diversidade do nosso país. Realmente é um país continental. Quando você vai olhar as necessidades e a forma de aplicação dos recursos em cada estado, a diversidade é imensa. E deixar aqui o meu pedido ao Anderson, que disponibilizasse essa apresentação tão elucidativa, tão clara da realidade do nosso conselho, disponibilizasse, se não para todos, pelo menos para mim. Eu quero, se vocês me deram, para todos, disponibilizasse, porque será de grande valia para a gente compreender melhor o nosso sistema. Muito obrigado. Obrigado. Eu pergunto para o Anderson, não é necessário ler a resolução, para que os colegas tenham conhecimento do objetivo da nossa discussão? Vamos. E, na sequência, temos inscrito já os colegas Heitor e Hugo, na sequência, seguimos a ordem. Aprovo a resolução, já comento, viu, Dilo? A resolução, que ora a gente aprova. Aprovo o plano de ação e orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do CAU-BR, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, dos Estados do Distrito Federal, CAU-F, contemplando os aportes financeiros do CAU-BR e do CAU-F para o Fundo de Apoio Financeiro do CAU-F e para o Centro de Serviços Compartilhados, CSC, todos referentes ao exercício 2016 e da ULTAS Providência. Eu vou dispensar a leitura do cabeçalho, por favor. Resolve. Artigo 1. Aprovar na forma dos resumos constantes do anexo 1, 2 e 3 desta resolução, os planos de ação e orçamentos, contemplando os aportes financeiros para o Fundo Financeiro do CAU-F e para o Centro de Serviços Compartilhados, todos referentes ao exercício 2016, aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. É isso, senhor presidente. Estão os anexos, que é só um resumo da receita, da programação e da despesa, mostrando aí o equilíbrio orçamentário, quando zero os orçamentos, cal a cal. Os aportes, então, ao fundo, de cada estado. Estes documentos estão em Dropbox, senhor presidente. ao CSC. É isso. Esses documentos, esse material todo, naturalmente, vão para a página do CalBR na internet. Então, seguindo a ordem, colega Heitor, na sequência, o colega Hugo. Obrigado. Bom, colegas, percebe-se claramente um grande salto na evolução, na programação, no conselho como um todo, em relação ao período passado. Principalmente, com relação ao atendimento dos percentuais de premissas. Então, existe uma variação muito grande dos percentuais de aplicação nos grandes grupos, a fiscalização, atendimento, etc. A gente percebe que houve um avanço nesse sentido. Agora, a gente tem sempre que procurar ter essa visão de cada vez mais melhorar e avançar. Quando a gente fala, bate na tecla da avaliação qualitativa das nossas ações, a gente não pode esquecer que a gente vai ter que avançar mais ainda e procurar o significado desses números. por exemplo, quando a gente diz que o TOL está cumprindo a meta de 20% da fiscalização, a gente precisa avançar para poder, então, detalhar o que significa esses 20%. Dentre esses, o que se gasta com o pessoal, os cursos diretos de ações, o que é atividade de fiscalização, o que é projeto de fiscalização, dentro desse projeto, o que é projeto educativo, o que é projeto preventivo, e avaliar também é o índice de desempenho e de solução dos problemas de fiscalização. Então, a gente tem que ter essa ideia de que a gente precisa realmente avançar. Evidentemente, que todo esse plano de ação, ele tem como norte principal o nosso planejamento estratégico. Agora, eu senti falta, eu senti falta de referências do resultado da nossa pesquisa, pesquisa da Tapolha, ela levantou questões relevantes, importantes, da nossa atividade profissional, e que eu senti falta de uma resposta, dentro do plano de ação próximo ano, que viesse atender a essa arquitetura levantada. Principalmente, o que me chamou mais a atenção foi em dois problemas, o alto índice de construção feita sem profissional técnico, principalmente na classe C e D, que a pesquisa apontou, e o total desvinculação do arquiteto com a obra. A população não vê o arquiteto relacionado à obra. E a gente tem um trunfo de grande valia que é a atuação na educação do interesse social, nos programas de educação do interesse social. E eu não percebi projetos e ações relacionadas a esse item, que é um item de grande, de elevado nível positivo, que pode ser relacionado não só com a avaliação profissional, como a ampliação do campo de atuação do arquiteto, como é um serviço relevante à sociedade e ele propicia um grande potencial de divulgação da profissão. Além de ele possibilitar fazer ligações com outros programas com importância com a nossa profissão, como, por exemplo, relacionar com o estágio se posicionar em obra para os nossos estudantes e com até a residência técnica. Então, a gente tem um programa de grande potencial que pode ser feito em todos os casos, a nível nacional e que eu senti falta nos planos de ações. A gente tem outros programas que a gente poderia comentar, mas, em função do tempo, a gente fica só com esse exemplo. De qualquer forma, a gente percebe esse avanço e vamos trabalhar para que cada vez mais a gente dê qualidade às nossas ações. É isso. Obrigado, Heitor. Colega Hugo, na sequência, o colega Tito. Presidente, eu tinha observado uma pequena... um pequeno erro aqui nos números, mas eu já vi que está certo. E, no final, vou insistir, que a resolução ela deve valer a partir de 1º de janeiro, não a partir de hoje, não é isso? Já que é um plano para o 2016. Obrigado, Hugo. Nós vamos continuar aqui, depois, na hora que o relator entender necessário, ele responde o lote de perguntas. Colega Tito, na sequência, colega Laís. Boa tarde, presidente Aroldo. O processo de construção do nosso orçamento, por ser uma discussão longa, que é natural, são várias instâncias envolvidas, ele acaba atuando, tendo como base um cenário que não é o mais recente. Como eu tenho acompanhado isso quase semanalmente, eu queria deixar uma pergunta mesmo, de como nós vamos contrapor o cenário de receita, especificamente, previsto naquele momento, com a própria execução dia a dia, no ano que vem, para que a gente possa fazer correções com tempos mais confortáveis. Eu falo porque nós tivemos que fazer isso no Espírito Santo, já no final do ano, tivemos pouca capacidade de influenciação no resultado final, foi ruim para a gente, e muita pressa em fazer cortes, em fazer revisões, etc., considerando que a gente trabalha com um orçamento muito em cima do limite. Então, se logo no início do ano será necessário rever esse cenário de arrecadação prevista, ou que tipo de acompanhamento é possível para que a gente possa antecipar possíveis desvios, a melhor ou a pior, não importa. A segunda questão, dentro da linha da fala do Heitor, é que, de fato, a gente percebe, eu percebo lá, uma maturidade na discussão, os novos conselheiros dessa segunda gestão se interessando cada vez mais em discutir a compreensão do vínculo do orçamento com os projetos, etc., isso é muito importante. E a gente percebe que talvez esteja na hora de começar a aprofundar a discussão de itens como será que o mesmo indicador vale para o caos Espírito Santo Tocantins e São Paulo? Será que é 20% para fiscalização, 10%? Será que é isso? Ou já temos maturidade para compreender que essas diferenças têm que ser expressas no orçamento, já que elas são expressas de todas as outras formas também. Não há nenhuma crítica aqui, porque eu acho que este é o processo de construção, mas acho que nós não podemos nos ausentar desse debate, dessa continuidade desse debate. Ou seja, hoje, esses valores, esses percentuais, eles consideram uma capacidade ou um resultado igual, ou uma necessidade igual em todos os estados que têm diferenças gritantes. Então, eu acho muito importante que a gente avance no amadurecimento da nossa estrutura, fazendo que ela, de fato, se aproxime mais de cada realidade. Então, eu me coloco à disposição de participar desse debate, algo que me interessa, me interessa ao Espírito Santo e acho necessário para todos. Obrigado. A última inscrita, a colega Laís, na sequência, eu passo aqui para o colega Anderson. Eu creio que nós estamos vivendo um momento de transição do nosso conselho. No primeiro instante, a maior preocupação era como implantar, como efetivamente fazer ele acontecer em todo o Brasil. E a respeitabilidade do CAL, junto aos profissionais de arquitetura e urbanismo, foi sendo aos poucos conquistada, mas eu acho que ainda temos muito a fazer, muito para que todos os arquitetos realmente se identifiquem com o CAL. Não apenas paguem a sua unidade, registrem suas RRTs, mas tenham realmente uma forma de interagir com o CAL, de dar sugestões, de perguntar coisas. E a questão dos patrocínios que nós temos previstos, sempre em uma porcentagem menor, nos orçamentos anuais, eles é que vêm a cobrir, efetivamente, essa questão da assistência técnica, essas questões todas, que eu acho que, com o tempo, a gente vai poder cada vez destinar uma maior parcela de recursos para essas atividades, que são uma maior forma de interface do conselho com a sociedade, mas isso só vai poder acontecer quando, efetivamente, a gente tiver, inclusive, os nossos conselhos menores, os básicos, os carros básicos, já tendo sua sustentabilidade garantida. É isso. Obrigado, Laís. O colega Renato Nunes. Bem, presidente, eu não, talvez eu não tenha visto nas tabelas que foram apresentadas, uma coisa que me chamou a atenção, é que, no caso de São Paulo, estou me baseando nesse número, São Paulo responde por 24,4% do orçamento do cálculo. Dos 142 mil arquitetos no Brasil, considerando os arquitetos de São Paulo, que correspondem mais ou menos a 31%, ou seja, 31% dos arquitetos respondem por 24,4% do orçamento. Considerando que o arquiteto em relação ao cálculo é o objeto da despesa e, ao mesmo tempo, o arquiteto é o gerador dos recursos, essa relação entre o número de arquitetos de uma unidade em relação ao gasto geral do cálculo, é interessante ter como registro, porque isso mede desempenhos, estatisticamente, desempenhos diferentes se a gente tomar essa medida ano a ano, porque são desempenhos diferentes. E esses desempenhos, eles têm a ver com isso que se fala, há mais fiscalização no Estado, há mais patrocínio no outro. Então, para que a gente tenha, só como sugestão que seja incluída também uma tabela nesse sentido, a gente tem uma leitura da relação entre o número de arquitetos e o que eles produzem em termos de recursos. Se compararmos Estado a Estado, a gente pode até fazer algumas correções, alguns apoios baseados nesse número. É uma sugestão que eu deixo. Obrigado, Renato. Não temos mais inscritos, eu vou... Pois não, colega Tito. Eu acho que esse seu indicador proposto, bem interessante, só sugiro que tenha um cuidado nessa leitura. Se você for perceber a relação de arquitetos por... RRT por arquitetos por Estado, ela varia muito. Então, se você pegar o Centro-Oeste, a relação é de mais de um RRT por arquiteto por mês. Se você for no Espírito Santo, isso cai para a média de 0,5, 0,6. E tem Estados que é abaixo, enfim, cada Estado tem a sua realidade. Então, vai ter que ter um cuidado, ter uma leitura histórica para que não haja uma divergência na interpretação do tipo a média é 0,75, quem está abaixo disso está agindo mal na fiscalização ou não. Tem também uma questão cultural que vai ter que ser levada em conta e talvez o histórico das informações que a gente tem ajude a compreender cada realidade. Mas eu concordo que é um indicador importantíssimo. Obrigado, Tito. Colega Anderson. Eu vou tentar fazer uma fala geral e aí, ponto a ponto aqui, a gente se referencia às pessoas. Começar aqui pelo Odilo, senhor. Odilo, a apresentação tem que ser clara mesmo, do jeito que a gente busca fazer ano a ano, tenta trazer para esse plenário sempre dados gerenciais, disponibilizar todos os dados esmiuçados, mas com dados gerenciais que a gente possa fazer algum tipo de reflexão a respeito das aplicações dos nossos recursos. Vai estar à disposição, sem problema nenhum, encaminhar para todos os presidentes a apresentação, porque, de fato, quando a gente olha para o orçamento desta maneira, a gente começa a enxergar outras coisas que, às vezes, fazendo o seu próprio orçamento ali no Estado, você não percebe. E começamos a ter, obviamente, algumas outras reflexões. A Comissão de Planejamento e Finanças do CalBR, como tem a visão do todo, tem guardado as suas reflexões para a elaboração do orçamento. Prova disso foi que, nesse orçamento do CalBR, nós instituímos uma nova maneira de pensar o orçamento, como venha sendo feito há três anos atrás, sequencialmente há três anos atrás. Olhamos para a execução do orçamento. E aí percebemos, por exemplo, que as comissões tinham nível de execução em projetos na ordem de 40% do que pediam. E aí fizemos esses ajustes, ou seja, por que a pedida é o dobro do que se consegue executar? E começamos a trazer o orçamento para um número mais real e pautando algumas características, inclusive, desta operação. A gente sabe, e aí eu já entro em uma outra discussão, mas a gente sabe, existem comissões que trabalham para dentro. Então, a sua relação custeio-investimento é uma. E existem comissões que trabalham para fora do conselho. E a sua relação custeio-investimento tem que ser outra. E assim, nós precisamos entender onde é que nós estamos metidos. E aí nós precisamos entender o que é o conselho. que autarquia é essa, que serviço ele presta e qual é a relação de custeio e investimento que nós precisamos ter. Esta reflexão que, com o passar dos anos, executando orçamentos, é que a gente precisa verificar, porque é assim no poder público e é assim que, responsavelmente, a gente deve fazer. Heitor Vira e Mestre toca na questão da qualidade do gasto, que é uma premissa nossa na comissão. nós precisamos, de fato, olhar hoje para a qualidade do nosso gasto. A partir das aplicações, como é que nós estamos gastando esse recurso? E a hora, minha gente, é agora. É na elaboração do orçamento. Não adianta olhar para a qualidade do gasto na execução do orçamento. Porque você já planejou como você vai gastar. Então, você já pré-decidiu qual é a qualidade que você vai querer ter nessa aplicação desse recurso ou não. Então, a hora é na hora de estar fazendo os planos de ação, a elaboração, essas coisas todas que tem aí. Às vezes, pulverizar a própria aplicação dos recursos não é a saída. Às vezes, é interessante que você concentre a aplicação dos recursos em um determinado objetivo para que você consiga uma eficácia. E aí, você cumpra a tal da etapa útil da execução do nosso orçamento. Hugo, tem que ser a partir de agora mesmo, porque, quando a gente aprova um orçamento, nós damos condição, a partir de amanhã da publicação deste, a comprometer já esse orçamento com contratos futuros, dando dotação orçamentária. Então, é interessante que a gente, de fato, faça a partir desse momento. O Tito comenta com relação a mudanças de cenários. Todo orçamento é feito com base em uma visão, em uma fotografia de um determinado momento. Não dá para ser diferente, porque a gente não consegue ficar fazendo essa fotografia real time e mudando, senão a gente não consegue aprovar o orçamento nunca. Mas, para isso, existem, a preocupação é válida, porque, é que momento a gente consegue ajustar. A qualquer momento. As reformulações orçamentárias, elas são um dispositivo da administração pública exatamente para permitir correções de rumo. O que a gente faz aqui é determinar, assim, pelo menos uma, pelo menos uma em um determinado período, porque, obviamente, toda essa decisão ela impacta em uma ação administrativa muito grande por parte da equipe dos Estados, por parte da equipe do CAU-BR. Agora, a qualquer momento, perceber o que precisa ajustar o orçamento, a qualquer momento. A percepção de que é necessário ajustar o orçamento é que tem que ter cuidado. Não é porque arrecada menos que precisa ajustar o orçamento. O que precisa é controlar fluxo. Agora, se perceber que a arrecadação vai chegar a um ponto de descontrole do ponto de vista do fluxo, aí ajusta o orçamento para isso. Por exemplo, CAU-SP, CAU-DO-Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, muito provavelmente fariam reformulações orçamentárias ao perceber isso. Por quê? Porque tem uma estrutura maior, tem uma liberalidade maior com relação às aplicações do recurso, deve, certamente, ser menos centralizador nas decisões das aplicações desse recurso. Então, você ter um orçamento direitinho, pronto, para que o gestor de cada área possa, de fato, gastar aquilo que pode, é importante. Estados menores, certamente, passa tudo ali pelo presidente, a compra de qualquer coisa. Esse controla no fluxo. E aí você vai se ajustando, ano a ano você vai se ajustando. Mas a qualquer momento é possível, e a comissão está aberta, porque a regra manda passar por aqui, mas a qualquer momento é possível fazer uma reformulação orçamentária e estabelecer os seus ajustes. Não tem nenhuma dificuldade. Mas acho, sim, que a gente precisa também, de fato, rever essa questão dos índices, estabelecer com realidades. E aí vem de uma coisa que a gente conversa muito, que é a maturidade organizacional. A partir daí, eu acho que a gente vai ter condição de começar a perceber se esse índice vale para o Estado, mas vale para o mesmo, a condição da operacionalidade é essa, aquela, e a gente vai conseguir fazer dessa maneira. Renato, é um número que, é um indicador que a gente está de olho, é importante fazer isso. O Heitor vem ponderando essas coisas, ou seja, nós temos que olhar para como nós estamos gastando, e qual é, de fato, essa relação que tem. Os cuidados que o Tito ponderou aqui, porque, às vezes, não há fãs de ter um determinado cenário, a gente acaba distorcendo outros. Por fim, minha gente, assim, é uma percepção minha, não é uma percepção do CalBR, não tem decisão tomada sobre isso, mas eu acho que a gente precisa olhar para essa questão da distribuição dos recursos com relação ao custeio e projeto. Eu acho que a gente precisa, não está sendo o caso ainda, mas já foi objeto já de preocupação, acho que a gente precisa olhar para os nossos superávites. Quando o nosso superávite começa a crescer demais, é importante olhar porque alguma coisa nós temos que fazer. A característica, na minha opinião, na minha opinião, dessa instituição, não é acumular riqueza. Então, se nós chegarmos ao ponto, por exemplo, do conselho pretérito, quando estive lá, e por isso eu posso falar três vezes o seu orçamento em superávit, algo está errado no paraíso. Tem que se baixar a taxa do RRT, tem que se baixar a taxa da anuidade, porque não é o objetivo desse conselho, de uma instituição como a nossa, acumular riqueza. Na minha opinião. Na minha opinião. Isso leva a outras reflexões futuras, que eu acho que a gente precisa, em algum momento, colocar na mesa e discutir com bastante tranquilidade e cautela até que tamanho os estados precisam ter. Até que tamanho os estados, de fato, precisam ter. A partir daí, não seria interessante restribuir essa situação por um outro processo, um processo, um processo qualquer coletivo? Nós já temos um teste bastante interessante e que vem funcionando, que é o CSC. Essa é a minha opinião. E muito obrigado pelas palavras de todo mundo que fez. Tem mais inscritos? segundo grupo. O colega Wellington, na sequência, o colega Napoleão. Só para a importância que nós comentamos isso ontem, da importância de estar na deliberação plenária, considerando a deliberação da comissão, considerando a deliberação da comissão, o número tal, e tal, e tal, porque isso nos dá a certeza que a comissão apreciou todo esse trabalho. E ela, de certa forma, também nos dá um respaldo maior para esse plenário poder realmente decidir toda essa intenção. Então, eu acho importante que nós nos consideramos, sempre tenha a deliberação da comissão, nos consideramos. Obrigado. Obrigado, Wellington. Colega Napoleão. Eu só queria frisar essa questão da qualidade do gasto de investimento. Que até quando nós seremos essa situação de caos básicos? Até quando? Para sempre? Temos uma meta? Então, assim, acho que a comissão fez um trabalho dentro das circunstâncias, mas não seria interessante que no ano que vem, nessa mesma época, estivesse nesse mesmo patamar de situação. Eu creio que aí cabe aos presidentes um desafio, junto com as suas bases, para estabelecer metas, realmente. Alguns estados dão exemplo. O estado de Alagoas, o estado de Tocantins, deram bons exemplos, deram bons exemplos de possibilidades de duplicar a arrecadação, de ter uma média de IRRT para os profissionais que é superior a todos os estados brasileiros. não é só uma questão cultural, é uma questão também assim, não há diferença entre o arquiteto de Tocantins e o arquiteto do Ceará. Quer dizer, o grau de produtividade, exceção no mercado, é similar no país todo. É impossível pensar que em determinado estado é natural que um arquiteto faça só meia IRRT por mês, em média, enquanto que em outro estado, até pequeno, a taxa é muito mais elevada. Então, eu acho que aí é um problema a ser enfrentado. E digo mais uma coisa, digo mais uma coisa, é um momento também do Conselho Federal assumir certas prerrogativas, porque cabe ao Conselho Federal fazer a fiscalização, a fiscalização das atividades dos conselhos estaduais. Dando aqui como exemplo similar no caso das comissões de ética, nós temos recebido informações sistemáticas e vamos agora começar a fazer um análise dessas informações para saber por que em determinados estados praticamente até hoje não houve um processo de denúncia ética, enquanto que em outros estados o avanço foi muito grande nesse setor. Então, é preciso saber. Para mim, isso não é uma questão de diferenças culturais, é uma questão de desempenho, de eficiência, de empenho realmente e resultado. Então, há sucesso no nosso Conselho em alguns estados, em outros não há. Então, eu acho que cabe ao Conselho, a partir dessa leitura, está aí a informação, nós aprovamos sem questionamentos, por unanimidade, mas agora nós temos esse documento em mãos e cabe ao Conselho Federal, aos conselheiros, também a responsabilidade de assumirem, digamos assim, uma análise e realmente assumir esse papel de fiscalizar. Inclusive, digo mais, vou fazer aqui uma coisa até um pouco antipática, vou falar agora. A possibilidade de intervenções. Existe isso na prerrogativa legal e a obrigação nossa, muitas vezes. Não estou dizendo, não estou pré-julgando, não estou afirmando nada em relação a nenhum Conselho. Estou apenas querendo fazer uma provocação para que os presidentes acordem, tem alguns que estão dormindo, outros que não estão, e vamos pensar isso como uma questão de crescimento. Nós temos dois anos para cumprirmos a nossa tarefa e saímos daqui com outro patamar de reconhecimento social da profissão. Isso nós não podemos abrir mão. É isso. Obrigado, Napoleão. Não temos mais inscritos. Colega Tito. Napoleão, eu acho que você está certo que o papel do Conselho Federal e do conselheiro tem que ser seguido de forma plena. Eu só acho complicado quando a gente ouve que tem presidente dormindo. Eu te juro que eu nunca vi nenhum presidente dormindo em fórum no nível das nossas discussões. Não dá para a gente prejulgar... Eu ouvi errado. Diz que eu ouvi errado é porque eu ouvi a seguinte frase, e se eu estiver errado, me desculpe. Tem presidente dormindo e presidente atento. Foi essa a expressão? Não, mas, olha só, estar ou não no plenário, essa não é a ação prioritária do presidente. segundo, olhar o trabalho e o desempenho do CAL apenas por indicadores que são necessários e importantes e não verificar com maior profundidade e simplesmente dizer a partir daí que o presidente pode estar dormindo ou não, eu acho muito precipitado. Eu acho que é condenar sem ter um processo de julgamento adequado. Então, se tem estados com situações com maior dificuldade, e vou dizer, o Espírito Santo é um deles em vários aspectos. Então, estou falando, dizendo que o Espírito Santo é uma grande maravilha e os outros têm problemas. Todos nós temos grandes problemas. Mas eu garanto que no Espírito Santo nós não estamos dormindo e garanto que nas discussões que eu percebo, eu vejo todos tentando acertar. Agora, nem sempre conseguimos, sempre. Então, acho que a gente tem que ter um certo cuidado nessas falas, até porque elas são transmitidas nacionalmente. Então, se a gente for dizer que tem algum presidente dormindo, tem que ser muito mais específico, porque senão acaba atingindo a quase todos. Isso é muito desconfortável. Imagina se a gente tivesse, por não estar acompanhando a ação dos conselheiros federais, dissesse que alguns estão dormindo ou algumas comissões. Nós não temos condições nem direito de falar isso. Obrigado. colega Heitor, na sequência, o colega Wilson. Bom, colegas, eu acredito que a gente, para avançar, vai ter que realmente aprofundar a discussão. E, nessa profunda discussão, com certeza, a gente vai, não tenho dúvidas de agradar alguns colegas que fazem um esforço para ter um desempenho adequado e não tem, infelizmente. Por exemplo, o nosso cal, que tem um esforço muito grande para deixar de ser cal básico, se a gente for fazer, por exemplo, um índice, vamos imaginar um índice que o Estado questionou. A Lagoas, ele contribui para o cal básico agora. e a Lagoas dispõe de R$ 800,00 por profissional para trabalhar. Enquanto que muitos conselhos para o qual a Lagoas contribui têm orçamentos relativos muito maiores, R$ 2.000, R$ 3.000, até R$ 7.000,00 por ano, quase 10 vezes. Então, a gente precisa aprofundar nessa discussão. E, Tito, sinceramente, você é uma pessoa muito consciente, do seu papel, do seu trabalho, mas a gente não pode ter um cal de amigos, clube de amigos. Não podemos ter um clube de amigos. Nós temos que ter um colegiado de colegas que vai ressaltar, enaltecer as boas ações e criticar as ações que nós não concordamos. Isso é natural, em caso, com muita naturalidade. Muita naturalidade mesmo. Acho que a gente tem que avançar no nosso conselho a partir dessa divergência, a partir de discussões, a partir até de, enfim, ser desagradável. Ninguém quer ser desagradável por ser desagradável. Pelo contrário, a gente só quer aplausos, a gente quer falar e todo mundo concordar com aquilo que a gente fala. Mas, acho que, se a gente quiser fazer um conselho diferente, a gente vai ter que enfrentar e passar por essa etapa da discordância e etc. Temos problemas, sim. Em alguns conselhos, temos problemas. Esses problemas são alertados pelos setores competentes do CalBrasil e, muitas vezes, não são resolvidos. Não são resolvidos. São protelados e a gente aponta que precisam de satisfações de continuidade para que não perdure esse tipo de situação. Porque falar isso não é querendo diminuir ninguém, desempenho de ninguém. Porque a gente quer um conselho de excelência. É um conselho de excelência. A gente quer um conselho de ponto, um conselho diferenciado, um conselho eficiente e que saia desse padrão de uma instituição burocrática que nós temos no país. Então, é isso. Obrigado, colega Heitor. Colega Wilson, na sequência, colega Tostes. Sr. Presidente, eu queria fazer coro à manifestação do Tito. Eu também sou testemunha das nossas reuniões de presidente. A gente percebe um empenho muito grande de cada um com as dificuldades que cada um enfrenta aos seus estados. Eu assumi o Calma Tugrosso vai completar um ano e eu não vi nenhuma possibilidade de ficar esperando as coisas acontecerem. Porque os nossos colegas na ponta, lá na base mesmo, daqueles que estão gerando recursos para o nosso sistema, eles têm nos cobrado sistematicamente, querem resultados. E nós temos trabalhado muito mais do que a gente pode, às vezes, comprometendo a nossa equipe muito mais do que elas podem nos conceder para dar essa resposta. Então, eu acho assim, eu não acho bom no CalBR esse tipo de manifestação se perdurar. Eu acho que nós somos uma coisa só, os estados estão bastante unidos trabalhando e o CalBR não pode ficar fora dessa união. Então, eu acho que, eu lamento, Napoleão, mas não foi feliz a tua colocação. Se tiver problema, eu acho que o problema é pontual e o CalBR, como coordenador maior dos normativos e das diretrizes do conselho, eu acho que pode chamar esse Cal pontualmente e fazer um trabalho. Às vezes, não é porque está dormindo, é falta de condição mesmo. eu percebi isso quando eu assumi, a gente até estava pensando aqui no dia de hoje, eu acho que seria razoável assim, uns 30 dias de curso para os conselheiros assumirem o conselho, porque a gente chega sem saber de nada, a verdade é essa. E aí que você vai tomando o pé, então existe o período de amadurecimento de ação. E acho que hoje, especialmente, como o Tito falou, não é obrigação do presidente estar aqui, mas hoje é um dia especial, tem muito presidente comprometido com a atividade dos seus estados, nós antecipamos a agenda e acho que não pode tirar o dia de hoje como média do trabalho dos presidentes dos estados. Era isso. Obrigado. Obrigado, Wilson. Colega Tostes. Boa tarde a todos. Bom, sobre esse tema, eu queria fazer uma reflexão que, muito embora o caos esteja completando quatro anos, nós temos que considerar nesse trajeto várias questões. primeiro, o primeiro ano do caos foi um ano extremamente difícil. Todos aqueles que foram presidentes no primeiro mandato sabem das dificuldades que foram todo o processo. Primeiro, conselheiros ainda novos, alguns vinham do antigo sistema, mas até se apropriar de tudo. Foram muitos fatores que decorreram daquele primeiro momento para esse propósito. e que, portanto, sempre nesse trajeto dos quatro anos, a gente tem que dar um desconto para essas etapas que foram se formando. Eu tenho observado dos três primeiros anos como presidente e o primeiro ano como conselheiro federal... Pedir para os colegas para fechar a porta para que nós possamos ouvir aqui a fala do conselheiro. Obrigado. Tostes, desculpe, por favor. Nós temos visto nesse trajeto, eu tenho visto nesse trajeto dos três primeiros anos como presidente e o primeiro ano como conselheiro federal, a imensa necessidade permanente do processo de capacitação e qualificação. Por quê? Porque as coisas sempre estão entrando numa dinâmica muito grande. E foi tocado aqui no plenário pela manhã um pouco, muito embora o grupo de recursos humanos ligado na parte técnica esteja sempre nesse processo, em relação aos conselheiros, isso se dá, é muito sazonal em função das inúmeras dificuldades que elas vão ocorrendo. Isso ocorre muito nos causos básicos, essas circunstâncias. comissões que funcionam conjugadas, enfim. Tanto que quando a Seminete fez aquele trabalho relativo à questão dos indicadores para o planejamento estratégico, eu, enquanto presidente, sempre colocava para eles que para mensurar aquilo nós tínhamos que fazer uma parceria conjunta com muitos órgãos para poder ver que não era somente o quantitativo de RRTs. E sobre a questão relativa ao processo, é assim, aí nesse ponto eu discordo um pouco do Napoleão. Se um Estado não tem um processo de ética, a questão deve estar relacionada ao fato de que a ética está ligada a um processo de uma denúncia. O conselho não pode fazer o protagonismo dele próprio nessa questão relativa à denúncia. Ele tem o dever de apurar os fatos se for o caso para poder se mensurar esse processo. E, portanto, nós estamos completando quatro anos e esse mecanismo de gestão cada vez mais vai evoluindo. A responsabilidade não é somente do gestor que está à frente, é de um conjunto geral. Se as comissões em um CAL não funcionam adequadamente, a responsabilidade também é de todos. E, por outro, esse processo vai ainda, na minha avaliação, levar um tempo para que os profissionais absorvam isso. e, por outro, vejam, eu ainda vejo com os colegas da região que os arquitetos, a única preocupação em regra que eles têm no conselho é sobre a RRT. E isso é uma coisa que, com o tempo, talvez, irá mudar de acordo com as ações que o CAL irá desempenhar. Obrigado, Tosch. Não temos mais inscritos. Antes de entrarmos no regime de votação, pergunto ao Anderson se tem alguma complementação sobre... que ajude os colegas a votar. Não, Sr. Presidente, é isso aí. Não vou me alongar mais, não. Obrigado, Anderson. Então, eu, presumindo que os colegas estão bem informados, vamos colocar o quadro de votação na tela. Um voto por Estado proferido pelo Conselheiro Federal, como determina a lei. Os que acompanham aqui o relato do colega Anderson, digita um, os que não acompanham, dois, os que se abstêm, três, em regime de votação. concluída a votação. aprovado pela unanimidade dos presentes. Então, eu cumprimento aqui o colega Anderson, os membros da Comissão de Planejamento e Finanças, pelos funcionários também, que participaram desse excelente trabalho apresentado ontem e hoje à plenária ordinária e à plenária ampliada. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui sobre essa discussão que aconteceu aqui ao final, que me parece que pode ter um encaminhamento bastante saudável para todos nós. Nós costumamos sublinhar que, quando discutimos a lei e criamos o nosso conselho, uma lei diferente da lei anterior do conselho do qual participávamos, nosso objetivo era formar o que nós chamamos de um conjunto autárquico interdependente. Nós dependemos uns dos outros, não só na relação entre o Cal Brasil e os Cal estaduais, mas na própria relação entre os Cal estaduais. E isso vem se afirmando ao longo do tempo, no nosso próprio exercício. Eu citei já hoje aqui a resolução que nós aprovamos ontem da comissão de, vamos dizer, em função de um problema ético, de um Estado, um outro Estado ser, em Estado, ser convidado a assumir um problema dentro desse sistema nosso, que é nacional. Não envolve nenhum sentido hierárquico, como numa ou noutra fala, às vezes dá a impressão. Não envolve isso, mas há realmente uma responsabilidade efetiva de cada parte. Que quanto mais nós amadurecermos e pudermos cumpri-la, cumprir essas responsabilidades, melhor nós estaremos atuando em favor, fecha a porta, por favor, melhor estaremos atuando em favor da profissão e da sociedade. Então, eu, veja, já no primeiro mês de vida, é o período do fogaréu, que eu costumo dizer, quando a gente estava em cima de um fogaréu, no primeiro mês nós já procuramos criar o nosso colegiado de entidades para poder ter todos aqui discutindo e criamos essa instância, essa plenária ampliada para ter simultaneamente presidentes estaduais, conselheiros federais, discutindo os problemas, especialmente a pauta mais comum, mais próxima entre nós, para que possamos discutir realmente, francamente, e bem objetivamente, o que fazer. e se não tocarmos em determinados tecidos do nosso corpo, não poderemos enfrentar determinadas situações. Então, claro, a partir de uma relação fraterna, respeitosa, como temos procurado sempre fazer, mas, de fato, ouvir, contra-argumentar, sempre com o mesmo objetivo, que eu tenho certeza que é comum de todos nós, os 55 aqui presentes nesse plenário, mais os convidados, mais os funcionários, quer dizer, de elevar o nosso conselho a uma situação realmente de excelência, como nas duas discussões da manhã nós desenvolvemos aqui como meta. Eu citei aqui, inclusive, alguns pontos que nós pretendemos tratar com mais agudeza, justamente com esse objetivo, com esse objetivo que eu tenho certeza que é o mesmo do Tito, é o mesmo do Wilson, do Napoleão, do Tostes, é o mesmo do Heitor, que os que mais se manifestaram acerca desse tema, e acredito que é uma discussão que vai acontecer cada vez mais, cada vez mais aqui entre nós, porque agora já temos o conselho instalado, já temos, vamos dizer, uma série histórica para apreciar, e sobre diversos aspectos, critérios para o fundo de apoio, melhor funcionamento do centro de serviços compartilhados, a partir de que instrumentos nós podemos andar isoladamente ou se devemos proporcionar a todos o acesso aos mesmos instrumentos e equipamentos, enfim, é uma discussão bastante complexa e que vai se renovando, vai se renovando ano a ano, e acho que agora a nossa tendência é ser um pouco mais cruz, menos condescendentes conosco mesmo, mesmo que às vezes pareça, puxa vida, me esforcei, estou tanto e estão me criticando, mas se reflete um pouco e se observa que, com raríssimas exceções, que enfatiza o objetivo comum de construir o conselho que precisamos, que a nossa profissão precisa e que a sociedade precisa. Então, acho que foi uma boa discussão e certamente poderemos aperfeiçoá-la a cada reunião. O ponto de pauta é o seguinte, inclusive, trata de um assunto também comum, de grande interesse e que também deverá comparecer mais às nossas reuniões esse tema, que é o da fiscalização. A Comissão de Exercício Profissional vai apresentar aqui agora um fluxograma de ritos de fiscalização nos termos da Resolução CalBrasil, número 22, de 2012, e a lista para conferência de documentos recebidos que constam do projeto de fiscalização em grau de recurso ao plenário do CalBR, sempre nesse sentido do aperfeiçoamento. Eu convido o colega Janot, se quiser sentar aqui à mesa ou se preferir fazer um passeio à la Anderson, assim, como achar melhor. Como é que é, Arnaldo? Sempre aquele o physique de roller, ficar passeando esse physique de roller aqui à frente. agora está. desse lado aqui fica melhor. Eu acho que uma coisa, vou ser bastante rápido, não é um assunto de aprovação, é um assunto que eu aproveitei essa plenária ampliada, representando aqui como coordenador da coordenação de ensino e formação, de formação profissional, ensino, já estou usurpando a sua comissão, trazer a vocês algo que eu acho que é extremamente importante, principalmente por um aspecto. Nós temos um mérito muito grande, nós passamos três anos legislando de uma maneira extraordinária, se produziu num período de três anos quase sem resoluções para não falar em atos normativos e outras coisas mais. Obviamente, quem conseguiu produzir essa quantidade, esse espírito legiferante que dominou a primeira gestão, obviamente que ele traz junto, traz consigo alguma necessidade, obviamente, de ajuste ou de compreensão daquilo que foi estabelecido como resolução. Nesse sentido, quando nós assumimos esse novo grupo, assumiu a coordenação de exercício, a comissão de exercício profissional, nós entendemos que muitas dessas resoluções mereciam e merecem revisões, mas não é simplesmente você fazer a revisão no sentido apenas de corrigir, obviamente, se houver algum equívoco imediato, é corrigido imediatamente, mas eu acho algumas coisas até de ordem conceitual. e nada melhor para isso do que esse foi o nosso entendimento de buscar ouvir os causo-efes para poder saber o que está se passando nessa diversidade que acontece no Brasil. E nós usamos como estratégia para isso a organização de dois seminários, perdão, dois encontros da CEP CAU-BR com os causo-efes para discutir pelo menos quatro temas envolvendo quatro resoluções que a gente considera importantes. Mas uma delas de imediato que é o objeto dessa minha fala hoje aqui é que nós temos notado, principalmente nas plenárias, muitas vezes dos processos que nos chegam nos obrigam a perder muitas vezes tempo enorme e descobrir que ele traz vícios ou erros de origem. O que acontece? Nós entendemos que a melhor coisa seria após as discussões feitas, principalmente no primeiro encontro com os causo-efes, onde nós recebemos uma quantidade, uma vasta quantidade de contribuições, nós agrupamos essas contribuições, esse primeiro encontro aconteceu em julho, trouxemos essas contribuições já sobre outro formato incorporado para o segundo encontro que aconteceu recentemente em novembro e desse segundo encontro com mais algumas pequenas contribuições que houveram, nós entendemos que chegou, havia chegado a hora de fazer uma deliberação que encaminha ao presidente um procedimento, um fluxograma dos ritos de fiscalização sem modificar, sem alterar, nós não estamos alterando a resolução 22, para que através do presidente possa ser distribuído imediatamente para todos os causo-efes e que a gente consiga, através desse fluxograma e de um checklist que eu mostrarei em seguida, fazer um rito de procedimentos que tenham pelo menos uma base em que o indivíduo não veja após todo o desenrolar do processo, perceba que alguns daqueles pontos já ficou faltando tal documento, ou o procedimento ficou errado, ou passou direto da fiscalização para o plenário de um KOF, então este instrumento que está apresentado nesse gráfico, que ela pode dar umas ampliadas assim só para vocês sentirem, ele vai mostrando todo o ritual e com as possibilidades de sempre num determinado ponto, que é esse que aparece o quadradinho colorido, é quando você tem as duas possibilidades, é deferido, é indeferido, é sim ou não, para onde ele se dirige. Então, seguindo isso, nós vamos de uma certa forma reduzir, vamos minimizar o desgaste que vem acontecendo e vamos fazer uma experiência, ninguém, eu acho que não existe nada que seja definitivo, no momento que a gente lança isso, começando, vamos ver como será o propósito dessa experiência, reexaminar e vamos eventualmente fazer outros ajustes que forem necessários. basicamente, todo esse roteiro vai acompanhado das explicações e as referências à resolução a qual ela compete e também acompanha, Cláudia, por favor, se puder botar o checklist, acompanha também o checklist, que são os documentos para evitar que o indivíduo depois pergunte, ó, faltou tal documento, quais são os documentos que são precisos, aonde acontece, em que etapa do desenrolar do processo. Eu acho que com isso a gente simplifica, agiliza e tem um procedimento mais efetivo do que seria o encaminhamento do processo. Basicamente é isso, essa deliberação, que é uma deliberação da CEP, CalBR, encaminha, já está encaminhando através dessa deliberação ao presidente e o presidente vai encaminhar para vocês e eu peço que vocês, cada um nos seus estados, acompanhem, divulguem, e a gente achou oportuno trazer isso aqui para fazer esse apelo aos presidentes que estão aqui presentes e aos seus conselheiros que representam também, que junto aos Caos UF procurem divulgar, procurem aplicar, procurem ver para ver quais resultados nós vamos alcançar. Na verdade era só isso, não vou tomar mais o tempo de vocês, eu agradeço, muito obrigado. Obrigado, Janu. Apresento aqui a discussão, se algum dos colegas quiser esclarecer alguma dúvida ou trazer alguma contribuição para a apresentação da comissão de exercício profissional, hein, Janu? Estou perguntando ao plenário se alguém tem alguma contribuição ou dúvida a tirar. Na verdade, na verdade, as contribuições, quem participou, por exemplo, vocês que participaram do seminário, as contribuições foram dadas no primeiro encontro, foram incorporadas, esse gráfico já foi apresentado, apresentado, não nesta forma que exatamente que está aqui, mas já foi apresentado no segundo encontro, do segundo encontro recebemos mais algumas contribuições, incorporamos algumas contribuições a este que eu estou trazendo aqui e a este que eu estou mandando para vocês, mas eu quero dizer, não está fechado para que novas contribuições venham, o momento não é de contribuição, o momento é só para comunicação, ok? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar? Não, eu acho que não é preciso de tirar. Então, está. Tudo bem. Então, vamos lá, vamos adiante. Então, agradeço muito ao Janô e à Comissão de Exercício Profissional pelo material aqui apresentado e que fica à disposição dos colegas, conselheiros e presidentes para novas contribuições. O último ponto de pauta da ordem do dia, colega Anderson. Alguém sabe do colega... Só um instantinho. Obrigado. O último ponto de pauta aqui da ordem do dia, a apresentação da proposta para o Serviço de Emissão de Identidade Profissional. Tem por origem a gerência do Centro de Serviço Compartilhado, a partir de discussões do colegiado de governança, do CSC. Digo porque o Serviço de Emissão de Identidade Profissional ainda não está incorporado, não é, ao Centro de Serviço Compartilhado, mas não deixa de ser um, porque pela necessidade de preservação do caráter nacional do documento. Vou passar a palavra ao colega Anderson para mostrar os colegas que participam do colegiado de governança, certamente vão perceber uma diferença, mas é o que evoluiu de lá para cá nesse assunto. Então, vai ser novidade também, alguns pontos aí vão ser novidades também para os próprios colegas que acompanharam a discussão no colegiado de governança. Então, Anderson, por gentileza. Antes, eu pedi para o senhor presidente, eu não sei se os colegas presentes já conhecem, nós estamos com um novo gerente na casa, o Cristiano, que é o gerente do Centro de Serviço Compartilhado, já apresentou? que é na área do Cristiano que foi desenvolvido todos esses aspectos que a gente vai conhecer agora. É uma discussão que já vem sendo travada, como vocês vão perceber, há algum tempo, lá na gerência, no colegiado de governança do CSC, onde nós temos a representação dos conselheiros federais e também dos presidentes. foi um processo em evolução de discussão, a cada discussão a gente evoluía mais, apresentava no colegiado, o colegiado dava outros direcionamentos, a gente caminhava mais um pouco, até que chegamos a uma situação que nós vamos apresentar agora e vamos apresentar também a sequência dessas discussões. Vamos lá, Cristiano, qualquer coisa, eu vou pedir ajuda a vocês aí a respeito de alguns dados. Trata-se, então, de uma de um procedimento para a contratação de uma empresa para emitir as identidades profissionais. Como o senhor sabe, hoje nós já temos um contrato com a empresa que efetivamente emite essas identidades, o contrato está acabando e nós precisamos de fato licitar nova empresa e novo serviço. E a partir dessa abordagem é que começaram alguns problemas em que nós nos debruçamos para poder tentar resolver e eu agora vou tentar apresentá-los. quais foram as premissas que nos levou ao raciocínio dessa possibilidade? A primeira delas, está fraco aqui, estou conseguindo enxergar, as carteiras de identidade profissional são emitidas pelo CalBR e constituem um documento que possui fé pública e constitui prova de identidade civil. É uma característica dessa nossa identidade. Possui também registro único para cada arquiteto urbanista e é válido em todo o território nacional. É emitida pelo BR e é considerada um case de sucesso devido ao seu alto grau de segurança e por ser referência para os outros órgãos. Segundo o artigo 34 da nossa lei, que cria o Cal, esse dispositivo, essa identidade profissional é de responsabilidade do CalF, a Expedição das Carteiras de Identidade Profissional do Arquiteto Urbanista. O contrato atual hoje nós temos uma empresa chamada Valide que foi contratada cuja vigência do contrato são de 48 meses. A modalidade de execução desse contrato é a modalidade por demanda. Então, a cada momento que a gente pede uma carteira, ela emite a carteira e cobra pela carteira. Modalidade de demanda. O objeto desse contrato foi a emissão de 101.500 carteiras, com fornecimento e manutenção de 33 kits de captura, captura de dados biométricos, armazenamento desses dados e treinamento. O valor inicial desse contrato foi de 3.240.815,42, sofreu 3 aditivos, totalizando 4.272.019,27. Estes valores estão assim distribuídos. Um item com a emissão de 101 carteiras na valor de 2.642.000, fornecimento e manutenção dos kits, captura de dados. Segundo item do contrato referente ao período de captura de dados pela contratada, que ela foi contratada também para fazer essa captura, depois os estados passaram a fazê-la. Os aditivos aí na ordem de 1.031.000, 22% dos kits de coleta, 2.5% de carteira e contratação de mais 7.000 carteiras. totalizando, totalizando então o contrato que eu falei há pouco com vocês de 4.272.019,27. Aumento de 31,8% do valor inicial mantido o prazo de 42 meses. O saldo das nossas carteiras hoje são aproximadamente 1.500 carteiras. Estimativo de conclusão, janeiro de 2016 elas acabam. O novo contrato. Começamos a avaliar algumas alternativas e levamos para o colegiado de governança do CSC. Então, lá em abril de 2014 fizemos uma primeira cotação alternativa lá da cotação recebida com um período de 60 meses a modalidade de serviço não mais por demanda e o valor estimado ficou em R$ 8.374.000. Foi discutida a reunião do colegiado no dia 2 de abril e pontuou-se pela modalidade de fornecimento integral por demanda. Ou seja, quando começamos a buscar as alternativas no mercado as empresas começaram a reflutar a possibilidade de fazê-lo por demanda novamente. E sim, está certo, é de 14 não, está me avisando aqui, é de 15, a apresentação está errada aqui. E sim, a modalidade de serviço, ou seja, me pagam que eu forneço quantas carteiras vocês precisarem, mas por demanda o custo pode ficar alto. Apresentamos essa proposta para o colegiado de governança e nos solicitou que fosse pedido ainda assim por demanda. aqui está a proposta. Infelizmente, aqui não está dando para ler, mas na apresentação que o senhor pode ter acesso vai ter, onde está o valor estabelecido pelos 60 meses dos R$ 8,374,000. A segunda alternativa, então, foram solicitadas cinco empresas, período de 60 meses, modalidade por demanda, duas responderam, a Thomas, a Thomas Greg e a Valid. Os valores saíram dos R$ 8,000,000 da modalidade de serviço para R$ 21,552,000,000. E a Valid, que é a atual contratada, nos deu um orçamento de R$ 19,592,000,000, para fazer o mesmo serviço no período de 60 meses por demanda, como é hoje. Eu peço a carteira, emito a carteira e pago a carteira que pedi. Está aí as propostas da Thomas, da Valid. Passamos, então, a terceira alternativa, porque ficou insustentável o preço estabelecido por modalidade de demanda, como nós hoje avaliamos, que é a modalidade com menor risco. E, na terceira alternativa, recebemos, então, a cotação em julho de 2015, foram solicitadas também para cinco empresas, mesmo período de 60 meses. Aí, uma modalidade por demanda por lote, separamos, então, no caso da demanda, um lote com kits e o lote dois com o restante. Separamos o kit disso. Para ver se um desses dois serviços estava efetivamente encarecendo o preço. O valor estimado, que foi dado pela Thomas, na ordem de R$ 26,00,000,000. Não adiantou muito. Continuava alto. Outubro, solicitamos para cinco empresas novamente uma quarta alternativa. Com 60 meses do período, modalidade, voltamos a buscar modalidade de serviço, porque percebeu-se que a modalidade por demanda estava encarecendo demais o custo dessa carteira. o valor estimado, então, veio para R$ 9,00,000,000. Ou seja, foi aquele lá de abril atualizado, basicamente, no início do ano, voltou para R$ 9,00,000,000. Por que é mais baixo a modalidade de serviço? É mais baixo porque a empresa percebeu que durante esses meses de contrato conosco, o valor que ela investia e mobilizava para nos atender a cada demanda de uma, duas, dez, trinta, quarenta, sem carteiras era muito alto. E aí, elas não topam mais fazer por demanda, pelo menos nessa perspectiva, porque, senão, teriam que, de fato, crescer muito valor como foi apresentado nas outras propostas. Já para o serviço, é uma modalidade em que você paga à empresa um fixo e aí ela é um fixo que vale o imobilizado dela e ela vai emitir aquela quantidade de carteiras que você necessitar. porque o caro não é o plástico, não é o chip. O caro é a mobilização da empresa para fazer a operacionalidade do serviço. Então, devido à inviabilidade da modalidade de demanda, optou-se por retornar para a modalidade do serviço. Primeiramente, a assessoria jurídica desaconselhou firmar um contrato de 60 meses. Após novas explicações, foi aprovada a contratação por 36. Está aí as propostas, as propostas que foram feitas. A partir daí, então, nós fomos para uma quinta alternativa. Período também de 36 meses. Avaliamos essa quinta alternativa como sendo a modalidade por demanda e aí por lote. Um lote de carteiras, outro lote de carteira em talho 2, seriam utilizados para as carteiras provisórias e o terceiro lote seriam os kits de coleta. O valor estimado, 1 milhão e 800 mil reais. Estamos em contato com outros conselhos e outros fornecedores estudando as propostas para reduzir ainda mais essa situação. Essa quinta alternativa ela monta desta maneira. O primeiro lote, então, ficaria com esses serviços aí. A carteira poliocarbonato, o software de coleta, o treinamento, o armazenamento dos dados e a postagem para o CAU-EF, a entrega no CAU-EF. Então, o lote 1 solicitado pelo CAU-BR, fiscalização pelo CAU-BR, que seria o detentor do contrato, sob demanda, não é necessário incluir como serviço lá no CSC. O valor do contrato é cobrado de acordo com as carteiras solicitadas e o valor do contrato, neste caso, fica menor. O outro lote seria as carteiras em talho doce. Então, seria também licitado pelo CAU-BR, condicionada a uma resolução que estabeleceria, que está em curso, a emissão de carteiras provisórias, gerenciado pelo CAU-BR e executado pelo CAU-EF. A ideia é que a gente faça uma outra licitação com esse lote 2 e compre lá uma quantidade de talho doce que seria distribuída aos estados para emitir as carteiras provisórias. E aí, numa terceira licitação, num terceiro lote, seriam os kits de coleta. Especificação definida pelo CAU-BR, licitado pelos UF, contratação ilimitada de kits, ou seja, aqueles CAUs que necessitariam de mais kits, licitariam seus próprios kits, comprariam na medida da sua necessidade e não mais a gente juntaria toda essa estrutura numa licitação só para ser fornecido por uma empresa só. E é essa alternativa que a gente chegou num consenso dentro da equipe técnica como sendo a razoável para que a gente pudesse licitar. continua sendo uma licitação por demanda, mas ela tem um mínimo estabelecido. É a diferença para as outras licitações de demanda, que é o que permite uma certa segurança da empresa e aí conseguir resolver aquele problema do imobilizado dela. nesse novo termo a vigência seria de 2016 a 2018 por demanda um contrato global estimado na ordem de 1 milhão e 800 por 36 meses, emissão de carteiras em policarbonato mínimo de 30, 10 mil por ano, máximo de 60. Este cálculo foi feito considerando 100% dos egressos de cada ano e 100% do passivo, para a gente chegar no limite. O que é passivo? Passivo são aqueles arquitetos que são registrados no conselho e que não pediram carteira ainda. Temos esse número. Fornecimento de software de coleta, fornecimento de software de gerenciamento, serviço de postagem e envio aos CAUF dos malotes das carteiras, armazenamento de dados e treinamento. O termo de referência do lote 2, fornecimento da carteira em talho doce. Aqui, é só para mostrar que, se nós fizermos uma previsão de 12 meses, vamos chegar a uma quantidade de 5 mil unidades de talho doce e vamos chegar a um valor unitário de 6,28 pela compra desse talho. Em 24 meses, a quantidade aumenta, o valor unitário diminui para 3,94. Se formos a 36, compraríamos uma quantidade para 150 unidades da demanda, 47 mil, o preço unitário cairia para 3,16. É para nós decidirmos. Veja, existe uma redução significativa do valor de 5 mil para 10 mil unidades. A partir daí, o valor já não é muito mais significativo. Então, é uma decisão que queremos tomar. Vamos comprar 10 mil unidades ou vamos comprar 5 mil unidades? O novo termo de referência no caso do lote 3. Vigência, indefinido, quantidade. Isso aqui é um exemplo, um kit de coleta. O valor que nós estimamos R$ 4.534. O que seria esse kit? Fornecimento de hardware do kit de coleta, um computador, uma webcam, um pad de assinatura, um scanner digital, uma impressora laser monocromática e um cenário, que é aquela partezinha de trás que seria opcional. esta licitação seria feita pelos KUF. Ou, por exemplo, por um KUF que pudesse fazer uma licitação com registro de preço e os outros KUF poderiam aderir. Mas ficaria a cargo de cada KUF elaborar o seu quantitativo, a sua necessidade e não mais colocarmos num bolo de uma empresa só. O comparativo, então, entre as alternativas. Primeira alternativa, R$ 124,00, sairia mais ou menos a carteira. Segunda alternativa, R$ 182,00. Terceira alternativa, R$ 248,00. Quarta alternativa, R$ 133,00. E na quinta alternativa, no máximo, R$ 160,00. R$ 60,00. Ou seja, uma redução de até 48% da segunda alternativa de menor valor. Aqui nós temos, para cada 10 profissionais, um novo egresso é registrado no CAL. Destes, 80% solicitarão carteiras. Ou seja, nós temos, então, uma provisão de egressos na ordem de R$ 11.758,00. Passivo, na ordem de R$ 31.435,00. Os profissionais com registro definitivo que solicitarão carteiras de identidade profissional estão na ordem de 63% daquela previsão de egressos. R$ 5.963,00. E 37%, os profissionais que solicitarão, os profissionais do registro provisório que solicitarão a carteira de identidade profissional. esta conta é feita junto com o passivo para mostrar a nossa necessidade do nosso teto de 11.269 carteiras profissionais. Por que esse número é importante? Porque neste modelo de licitação nós vamos ter que garantir a empresa um mínimo de carteiras emitidas. Então, pelas previsões, as mesmas previsões de egressos que a gente estabelece no nosso plano de ação pela contagem dos passivos que nós temos de profissionais que não pediram carteira, nós chegamos a este número de 11.269 carteiras. ou seja, isso é para mostrar um crescimento de 10% que a gente vem fazendo ano a ano. 2016, 11.636, 2017, consequentemente 12.000, ou seja, totalizando aí 38.000 ao final de 2018. Cláuculo de referência das carteiras definitivas. Quantidade de carteiras contratadas no contrato foram 101.500. Quantidade de carteiras contratadas no segundo termo aditivo, 3.017. Carteiras contratadas com contrato emergencial, 7.000, totalizando então 111.517. Profissionais ativos registrados no CICAL, dezembro de 2015, dia 3, 131.000. Quantidade real a ser impressas no novo contrato, 20.000. Quantidade projetada de profissionais, 2016, 2018, aquela projeção de 38.301. total de carteiras previstas de 16 até 18, 58.720. Previsão de carteiras de segunda via, índice 2,5%, 1.468 carteiras, totalizando então um potencial de carteiras de 60.188 nesse contrato. A quantidade atual dos profissionais com registros provisórios, 4.803. Quantidade projetada de profissionais até 18, 38.000, totalizando os 43.104. Mais o percentual da segunda via, que seria mais ou menos 1.000 carteiras, 1.077, 44.181 carteiras provisórias. Esse é um comparativo do que nós temos no contrato atual e o que nós teríamos no outro nosso contrato se seguirmos as orientações, essas orientações com... Vou voltar aqui, desculpa, no termo de referência. Carteira em policarbonato, nesse contrato é, no outro também, na ordem de 30, 60.000. Carteiras em talho doce, hoje nós não temos nesse contrato. Nessa nova modalidade listatória, nós teríamos carteiras em talho doce, 5.000, no caso, em 12 meses, poderíamos fazer para 10, aquelas fontes que eu acabei de apresentar. Kits de coleta, são 33, fixos e 13 imóveis, de acordo no novo contrato com a necessidade de cada UF, na medida em que seria uma terceira licitação. Impressoras, hoje esse contrato não tem, no outro, de acordo com a necessidade do CAUF, porque faria na mesma licitação do kit. Manutenção dos kits, hoje nós temos, no próximo, também, de acordo com a necessidade de cada UF, com a mesma licitação para a compra dos kits. Soft gerenciamento, hoje nós não temos, teríamos no próximo contrato com essa modalidade de contratação. Armazenamento de dados, temos hoje, teríamos no próximo treinamento da mesma forma. Atribuições e operacionalização disso tudo. O artigo 34 diz, compete aos CAUFs, realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação profissionais e pessoas jurídicas habilitadas na forma da lei para que exerçam as atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro atualizado. As atribuições do CAUF, adquirir os objetos do terceiro lote, diante deste cenário que acabamos de ouvir, no caso aí, de acordo com a necessidade de cada CAUF, realizar o atendimento ao arquiteto, enviar as coletas à contratada, enviar os dados cadastrais, enviar a solicitação de carteiras, gerenciar a impressão, emitir em loco as carteiras provisórias com o talho doce, enviar as carteiras aos profissionais. O CAU-BR, licitar os objetos do lote 1, que seriam as carteiras de policarbonato, soft captura, do lote 2, o formulário em talho doce, fiscalizar o contrato do lote 1, gerenciar o contrato, realizar o gerenciamento financeiro deste contrato, legislar sobre a matéria das carteiras provisórias, enviar, quando solicitados pelo CAU-F, formulários em talho doce, na medida em que haveria o consumo. Então, o CAU-F, ele pega e recebe a coleta dos dados, encaminha o arquivo, o CAU-BR encaminha para a contratada. Essa é a solicitação de hoje, como é feito hoje. Vamos voltar aqui. Como é que é feito hoje o nosso contrato? O CAU-F, ele recebe os dados, o CAU-F, ele recebe os dados biométricos do profissional. Envia para o CAU-BR que recebe a solicitação da carteira, que envia essa solicitação para a contratada, que emite a carteira e envia para o CAU-BR, que manda para o CAU-F a carteira e o arquiteto recebe a carteira do CAU-F. Operacionalização do novo contrato. O CAU-F recebe, envia a contratada e a contratada retorna ao CAU-F. O arquiteto recebe do CAU-F a carteira. Ou seja, uma operacionalização muito mais direta entre o CAU-F que é quem detém a responsabilidade pela emissão da carteira diretamente com a contratada, sem ter que passar pelo CAU-BR para a averiguação dos dados, a parte gerencial da emissão da carteira. E o CAU-BR fica, então, com a gestão financeira desse contrato. Como seria? Deixa aqui agora. está dando para enxergar? Está muito clarinho, não é? Aqui nós temos uma coluna com os UFs e as outras colunas com o passivo do registro definitivo, os egressos com registro definitivo, previsão de carteiras definitivas, relação de carteiras definitivas e meta mínima de carteiras. E aqui a totalização da demanda, dessas demandas por UF embaixo. Então, nós teríamos no total, por exemplo, um passivo com carteira definitiva na ordem de 5.316. Previsão de carteira definitiva na ordem de 11.270. Esta seria a previsão por ano. meta de carteiras emitidas por ano 10.000. Esta é a meta mínima de acordo com a proposta que nós consultamos. Ou seja, a nossa necessidade está abaixo do que nós teríamos de obrigação em contratar dessa empresa. Esse delta seria a nossa segurança durante o contrato anual. meta de carteiras emitidas por ano, por exemplo, para o CAU-MG 631. Aqui está a meta mínima anual por UF. Vou deixar um pouquinho na tela. E separado por região. A composição do valor das carteiras profissionais. 78% é o custo da carteira, que inclui o cumprimento daqueles itens do objeto contratual. 20% nós colocamos como taxa de administração. e 2% como índice de perda. Esses dois valores eles montam o que nós chamamos de taxa de serviço. Para que é isso? Isso aqui é o que nós temos que pagar diretamente a empresa. E esses dois valores é exatamente para cumprir o custo operacional do CAU. É o funcionário que está lá na frente do cara fazendo a operação dos dados biométricos. ou seja, é a operacionalização administrativa de emissão dessas carteiras. Essa taxa de serviço tem um particionamento de 80% dos CAUF e 20% para o CAUBR. É exatamente aquele particionamento que trata a nossa lei de toda a taxa efetivamente do conselho. mas somente da taxa de serviço do valor da carteira. Porque os outros 78% têm que ser pagos diretamente à empresa. Primeiro cenário, composição do novo valor da carteira de identidade profissional. No cenário conservador, a estimativa do custo da carteira unitária, então, seria R$ 60, o valor estimado desse contrato seria de R$ 1,8 milhão R$ 1,8 milhão. O valor estimado por ano, no caso, de R$ 600 milhão. Quantidade mínima estimada por ano, R$ 10 milhão. 2% de índices de carteiras que não gerariam receita, são aqueles 2%, porque, às vezes, o CAUF erra, é por problema do CAUF, a emissão da carteira, e o CAUF não vai ter condição de cobrar essa carteira de novo do profissional. Então, ele está na conta da carteira. Estamos estabelecendo um percentual de erro do CAUF na emissão de 2%, mais ou menos, de erro nisso. Tem que estar na conta. E a regra do particionamento. O valor estimado, tendo como referência, foram as contratações da concorrência 0215 do Conselho Federal de Assistência Social, do Serviço Social. Foi uma contratação muito semelhante que o Conselho de Serviço Social fez dessa necessidade que a gente tem. E chegou nessa situação aí. Essa foi o que foi estimado no termo de referência deles. no cenário otimista, a carteira então sairia de 60 para 37,40. Um contrato de 36 meses na hora de 1 milhão 122 mil e aí os outros dados. A mesma quantidade mínima de carteira por ano, 10 mil, mesmo percentual das carteiras que não geram receita. 47,95. Custo da carteira 37,40. 10,55. Os 22% da taxa de serviço. Destes, 8,44 ficariam com o CAU UF e 2,11 reais conforme determina a lei viria para o CAU-BR a título de administração do próprio contrato. Limite então do custo anual das unidades 10 mil. Chegamos ali de 12 a 10 um déficit de 2. Nos casos de déficit o acúmulo anual de emissão das carteiras está esta diferença será rateada entre o CAU-F que não atingirem essa meta. O que é isso? Pode ser que haja um problema. ainda que a gente tenha estimado com os dados científicos que temos que nós vamos precisar de 11 mil e poucas carteiras o contrato vai estabelecer o mínimo de 10 para pagar essa empresa. Se nós não conseguimos atingir o mínimo de 10 mil carteiras no total nós temos que pagar essa diferença. Por exemplo se atingirmos o mínimo de 8 mil carteiras no ano 2 mil carteiras será a diferença que teríamos que pagar para a empresa independente dela ter emitido ou não porque nós só solicitamos 8 mil esses 2 mil reais essas 2 mil carteiras a proposta é que elas fossem rateadas por aqueles estados que não conseguiram atingir a meta da sua emissão que seria o critério que nós pensamos mais justo neste momento. São Paulo tem uma necessidade de emissão sei lá de 4 mil carteiras emite 4 mil e 500 carteiras um estado da federação que tenha uma outra necessidade de emissão de 3 mil carteiras e não consegue emitir as 3 mil carteiras este critério avalia não ser justo São Paulo que atingiu e ultrapassou a sua meta de emissão para o contrato pagar essa diferença. Essa é a meta novamente de emissão das carteiras para o CAUF. Passamos então a licitação. da identidade da gestão financeira o arquiteto no primeiro semestre continuaria o processo de cobrança com o boleto caindo no CAUBR o CAUBR pagaria a contratada. A partir do segundo semestre o arquiteto pagaria ao CAUF diretamente na emissão do boleto o boleto já não seria gerado pelo sistema cairia diretamente na conta do CAUF o CAUF repassa o custo da carteira o custo da carteira mais os 20% da taxa lá de serviço ao CAUBR para que o CAUBR possa pagar a contratada. Por quê? Porque o contrato é entre CAUBR e contratada para que isso aconteça a gente precisa ter dar alguns passos daqui para frente o primeiro deles vai ser amanhã espero na reunião da CPFI extraordinária que foi convocada dia 16 e 12 depois por que que nós precisamos ter uma reunião da CPFI amanhã? Nós acabamos de aprovar o orçamento e como os senhores podem perceber se vocês puderem perceber esse recurso das carteiras não está nem no orçamento dos senhores e nem no orçamento do CAUBR e para que a gente faça um processo listatório é preciso que esse recurso esteja no orçamento do CAUBR o porquê que nós estabelecemos aquele processo do primeiro semestre e segundo semestre no primeiro semestre continuaria o CAUBR a receber os recursos diretamente do profissional para evitar que os senhores tivessem que fazer uma modificação no orçamento dos CAUF ainda este ano para que pudessem receber esse recurso e efetivamente gastar então a reunião extraordinária da CPFI vai fazer uma reformulação orçamentária colocando todo o recurso necessário para a contratação das carteiras como receita e como despesa no orçamento do CAUBR para que possa o CAUBR para que possa o CAUBR então fazer o processo listatório a partir daí esta reformulação orçamentária ela viria para a plenária ampliada para a nossa primeira plenária ampliada não desculpa para a nossa primeira reunião plenária de janeiro para que a gente possa aprovar este orçamento teríamos então o início do certame licitatório em 1º de fevereiro uma previsão de assinatura desse contrato em 1º de março o início da execução do contrato em 1º de abril e aí a reprogramação orçamentária dos CAUF no 2º semestre daria condição de passar então os estados a receberem diretamente dos profissionais o boleto com pagamento das carteiras só para efetivamente o 2º semestre e aí passaria aquele segundo processo aqui embaixo se vocês puderem perceber tem uma linhazinha aqui do fluxo da emissão até aqui minha gente nós estamos cobertos pelo contrato vigente a partir daqui nós teríamos um período até abril somente de coleta de dados e a partir dali a execução do novo contrato era isso que eu tinha para apresentar para a reflexão dos senhores obrigado Anderson obrigado pessoal da gerência do CSC gerência geral financeira administrativa enfim todos os que participaram desses trabalhos até aqui eu percebi aqui umas perguntas assim umas dúvidas que eu esclareço aqui rapidamente talho doce é aquela carteira em papel será após a existência de uma resolução que trate do assunto uma carteira provisória os casos de carteira provisória uma carteira similar a essa de Betran assim e naturalmente com as mesmas a mesma segurança necessária para a carteira de identidade válida no território nacional com fé pública e a carteira em policarbonato que é a que nós optamos ela é diferente da carteira de PVC a carteira de PVC é mais barata ela proporciona até impressão de foto colorida essa coisa toda mas ela desgasta começa a perder a tinta mais rapidamente tem uma previsão se não me engano de três anos não é Cristiano três anos e quebra resseca e quebra com mais facilidade então embora ela tenha inicialmente um aspecto mais bonito pela foto colorida ela tem um nível de segurança bem menor que o de PVC e uma vida útil também muito menor garantida de PVC é de dez anos não é isso? Dez anos então acho que eu percebi as perguntas aqui então acho que fica esclarecido colega já são cinco e vinte e cinco nós pretendíamos terminar a reunião mais cedo hoje mas naturalmente se tiver alguma dúvida podemos aproveitar para tirar vamos lá colega Oswaldo bom eu me sinto na obrigação de fazer algumas considerações que eu acho fundamentais nesse processo o CSC foi constituído colegiado do CSC composto por presidentes e conselheiros foi composto e foi criado foi instituído exatamente para fazer a avaliação prévia dessas de todas as situações que envolvem os trabalhos do CSC me parece que esse não é um dos trabalhos que estão previstos não me lembro bem mas de qualquer maneira o modelo de compartilhamento é exatamente o mesmo ou seja os UEFs repassam um recurso ao BR e o BR cumpre os pagamentos então o modelo é exatamente o modelo de compartilhamento é natural que para que isso faça essa parte oficial do CSC ele tem que ser alterada a resolução que constitui o CSC e incluir esse serviço lá dentro essa é a primeira condição mas de qualquer maneira esse é um assunto que foi levado ao CSC durante o ano inteiro praticamente talvez até desde o ano passado pela Mirna se me falha a memória aqui em função disso em função disso e em função de um combinado de uma decisão do próprio CSC tudo aquilo que envolvesse compartilhamento seria previamente repassado aos presidentes discutido entre os presidentes e criado a condição mínima de entendimento para que os presidentes pudessem aderir ocorre que essa apresentação do conselheiro Anderson muito bem montada ela é complexa eu pergunto aqui acho que muito pouca gente teve condições de aprender tudo o que envolve o que está sendo tratado aí mas alguma coisa eu tinha visto no CSC alguma coisa eu tinha tomei conhecimento e isso me fez sentir na segurança de apresentar aos presidentes na reunião do último fórum em Belém um procedimento bem mais simples que é o que nos interessa e o procedimento bem mais simples é como é que fica agora a emissão das carteiras e a emissão das carteiras ficou exatamente como nós desejávamos desde há muito tempo essa é a parte boa mas a outra parte é com relação a valores e é com relação exatamente aos produtos que nós estamos adquirindo que nós vamos pagar mensalmente na minha concepção não ficou clara nem na nessa apresentação e eu havia levado solicitado ao CSC por várias vezes e foi foi encaminhado para mim eu apresentei lá na no fórum de presidentes mas se não me engano eu nem tenho isso aqui talvez com valores diferentes ou condições diferentes ou seja aquilo que eu apresentei senhores presidentes aquilo que eu apresentei naquele dia no fórum em Belém não é isso que foi apresentado hoje aqui eu acho importantíssimo eu esclarecer isso porque eu penso que nós deveríamos novamente tomar um conhecimento ter mais tempo para decidir sobre isso a minha visão é de que como é um serviço compartilhado tem que entrar na resolução tem que estabelecer uma nova resolução e os presidentes os partícipes desse compartilhamento tem que saber o que estão comprando e como vão pagar de maneira mais mais simples eu não me senti mesmo conhecendo o procedimento eu não me não me senti totalmente esclarecido e olha eu passei um tempo se os presidentes aqueles que se sentiram atendidos entenderam o processo estão com segurança eu não sinto como presidente eu preciso deixar isso claro penso que seria mais lógico natural que nós tivéssemos um tempo para digerir toda essa informação primeira alternativa segunda alternativa para nós interessava apenas que nós emitíssemos e entregássemos aos colegas e uma alternativa simples olha custa tanto por isso é isso que eu tenho a dizer aos colegas eu preciso me sinto na obrigação porque lá no CSC eu recebi essa incumbência e cumpri obrigado alguma observação a mais só um esclarecimento desde 2013 que nós estamos para passar essa responsabilidade para os caos estaduais no primeiro ano essa responsabilidade seria dos caos estaduais mas nós percebemos a impossibilidade ainda estávamos no processo de formação prorrogamos com todo o desgaste que isso provocou para nós todos prorrogamos a validade dos documentos do nosso antigo conselho e assumimos na CalBrasil a responsabilidade de identificar 80 e tantos mil arquitetos no Brasil até agora ainda fazemos esse trabalho de revisão vamos dizer os cadastros os registros são feitos nos estados mas chegam com muitos erros aqui então de fato chega um momento que é necessário que os estados assumam isso porque há um grupo de pessoas no CalBR trabalhando nisso e que não deviam estar trabalhando nisso então é necessário de fato repassar essa tarefa para os caos estaduais da melhor maneira possível eu acho que pelo que eu observei nas discussões nós usamos de fato o colegiado do CSC como um ambiente de discussão porque esse é um negócio que não está no CSC e o fato de ter as despesas distribuídas a natural inclusive a divisão sobre a taxa da administração também é natural mas é uma obrigação nossa isso não está envolvido no CSC se os presidentes estaduais se os conselheiros federais acharem que isso pode ser agrupado no CSC pode até ser uma possibilidade eu acho que seria bom a mim passa essa impressão que seria bom mas não é atualmente não é o CSC essa é uma obrigação do conselho é diferente dos assuntos tratados no CSC essa é uma obrigação o conselho tem que identificar os arquitetos da maneira como a lei determina e temos que por outro lado manter um documento nacional a um custo mais econômico nós usamos o ambiente lá do colegiado do CSC para discutir esse assunto e creio eu que da última discussão para essa houve uma evolução positiva porque o custo baixou é o mesmo procedimento mesmo procedimento anterior que foi discutido lá só que é com preço menor nós pretendemos o Anderson iria inclusive fazer essa apresentação lá nessa reunião mas por desencontro não foi possível mas foi bom até foi mais aperfeiçoado ainda e tudo e agora está aqui exposto o material vai ser distribuído os colegas poderão analisar e teremos que fazer uma outra resolução também com relação às carteiras provisórias vou vou recuperar lá de trás do primeiro ano um assunto que nós discutimos lá e apresentar também a discussão do conselho sobre uma regulamentação básica do estágio profissional que poderia levar uma carteira também para o estudante estagiário como tem na OAB e tudo que já faz uma preparação de conhecimentos éticos e dos regulamentos do do conselho os mais antigos devem lembrar que foi um assunto que nós chegamos a discutir no primeiro no segundo ano e está adormecido acho que é mais interessante do que é Cal Júnior essas coisas assim que que se faz para atrair os jovens é naturalmente trabalhar sobre uma melhor orientação sobre o estágio do do acadêmico e o controle a partir de um profissional registrado e tudo é outro assunto é outro assunto de qualquer maneira mas mas isso é vamos dizer é um assunto que vamos recuperar para a nossa discussão eu vou passar a palavra aqui já já mas enfim são assuntos Oswaldo que são resoluções que o Cal Brasil tem a obrigação de discutir e apresentar naturalmente sempre que possível sempre que possamos nos reunir nesse colegiado assim fraterno e para agilizarmos nossas discussões ouvirmos outras opiniões será feita aqui também mas são assuntos diferentes CSC é uma coisa decisões desse tipo são outras está bem mas continuamos contando e quem sabe até incluímos isso no CSC também talvez possa vir a ser uma boa prática também colega Napoleão colega Odilo é só uma questão de ódio está previsto aqui na pauta oito comunicação sobre ações de interesse geral e eu tinha um assunto para falar vamos lá vamos ver isso na pauta vamos vamos nós tivemos no início mas vamos ter agora no final sempre temos também um espaço para isso eu tenho até uma comunicação aqui para fazer também então vamos lá colega Napoleão para encerrarmos o ponto de pauta na fala do Napoleão vamos encerrar as instruções também se alguém quiser exatamente essa questão da carteira como um critério também de distribuição da carteira de expedição o que caracteriza essa expedição é preciso que haja de certa maneira um rito em relação a essa expedição que corresponda por exemplo a um compromisso em relação ao código de ética o Detran faz isso com aqueles custos que eles têm em relação a pessoa receber a carteira de motorista então eu creio que seria alguma coisa nesse sentido que os conselhos poderiam pensar não uma mera entrega e aí entra essa questão também do estágio que você falou porque eu creio que o conselho vai ter que fiscalizar também o estágio o que eu tenho vindo de denúncias de estudantes que estão trabalhando como profissionais ao invés de cumprir tarefas de estagiária então isso é um negócio muito sério exercício legal da profissão e é uma coisa que compete também ao conselho tomar de conta a ordem a ordem dos advogados equacionou bem esse assunto eu acompanhei bastante recentemente e claro é diferente é completamente diferente da nossa prática mas que poderá vamos dizer dar um tom de mais seriedade no trato dessa questão essas coisas de Carl Júnior aí finge que está legislando finge que isso é um pouco sei lá acho que não chega a ser educativo e acompanhar o estágio quer dizer levando ao estagiário quer dizer para receber um documento para ele poder trabalhar em prefeitura para buscar informações e tudo mais sendo recebendo nos casos estaduais uma orientação ética uma orientação sobre legislação profissional aí já é outra coisa já é o encaminhamento do acadêmico para a vida profissional acho que pode ser uma uma boa discussão para tratarmos aqui que está guardada quem sabe até chamamos agora também por esse motivo Roberto então vamos encerrar esse ponto de pauta o material vai ser distribuído e tudo e vamos adiante aí com o nosso alguma consideração a mais? está bem? alguma consideração a mais? quer aprovar alguma coisa? o colega Anderson tem umas observações aqui pois não Anderson vamos lá eu não sei se ficou claro as carteiras acabaram em janeiro ficou claro? então nós podemos encerrar o ponto de pauta a tua explanação aqui foi mais do que clara pausada acho que foi acho que ficou bem compreendida por todos e naturalmente com a responsabilidade que cada um de nós tem na condução das responsabilidades legais e tudo mais bom vamos ao último ponto de pauta antes de passar a palavra aqui para o colega Odilo eu queria eu recebi aqui do Cal Sergipe um calendário e um dos cadernos de fiscalização do Cal Sergipe que trata esse da fiscalização é um guia para síndicos orientações sobre manutenção predial eu vi outros também na Paraíba e tudo similares também são cadernos orientativos que alguns calos estaduais estão distribuindo e tudo muito obrigado então aos colegas de Sergipe colega Ana Maria que eu tive o prazer de participar lá do seminário de final de ano lá do do Cal Sergipe mais uma vez muito exitoso e com assuntos extremamente pertinentes para a prática profissional o que inclusive resultou numa presença muito intensa de jovens principalmente jovens alunos em final de curso estudantes e arquitetos recém formados e tudo muito obrigado pela lembrança colega Odilo na sequência colega Oswaldo eu tenho três minutos agora como se por acaso passar eu me escreveria de novo porque acho que tem um ponto que talvez seja um pouco polêmico primeiramente eu queria lembrar a este plenário e pedir apoio à presidência do CalBR porque no último fórum de presidente nós apoiamos uma uma solicitação para que fossem reduzidas a quantidade de reuniões administrativas em Brasília e a gente passasse cada vez mais a implantar o recurso da videoconferência é isso só para dar uma ideia de números para os senhores para a gente deslocar do Ceará para cá um funcionário para passar dois dias de treinamento varia dependendo do preço das passagens de três a cinco mil reais e a gente pode alugar uma sala de videoconferência por duzentos reais uma diária com capacidade de quinze pessoas então isso é uma tendência mundial as grandes empresas já estão fazendo isso eu tenho até o exemplo eu tenho uma esposa que trabalha no Banco do Brasil que viajava toda semana hoje ela faz duas videoconferências toda semana em Fortaleza isso representa uma economia brutal de recursos e para um caos como o nosso o caos Ceará que acho que se equivale a grande quantidade de caos pelo Brasil representaria uma economia muito significativa e permitiria inclusive a ampliação da participação porque ao invés de mandar uma pessoa você poderia ter quatro, cinco pessoas participando de uma teleconferência eu queria que o CAU-BR envidasse esforço sério nesse sentido sabemos que o presidente favorava a ideia os presidentes dos caos já se posicionaram favoravelmente envidassem esforço sério para a partir dos primeiros meses de janeiro a gente começar a substituir essas viagens que são caras com diárias com passagens pelo recurso da teleconferência o segundo ponto presidente e colegas eu faço aqui por uma obrigação todas são demandas que eu trago do meu estado nós passamos aqui como informação que no próximo dia 13 no próximo dia 12 de janeiro o CAU-BR estará convidando todos os todos os caos estaduais para realizar aqui em Brasília um treinamento sobre as tabelas de honorários para a gente treinar multiplicadores para as tabelas de honorários isso aí é meio difícil servir de conferência porque é para treinar multiplicadores essa eu queria reforçar aqui o apelo para que os presidentes todos encaminhassem representantes até porque presidente esse trabalho de divulgação das tabelas de honorários foram eu fiz 40 apresentações em 40 apresentações dessas tabelas de honorários 11 no Ceará 1 no Rio Grande do Norte 2 na Paraíba 2 no Paraná 2 no Mato Grosso do Sul 2 no Mato Grosso 1 no Acre 2 em Minas Gerais 1 no Amapá 1 no Pará 2 em São Paulo 1 no Distrito Federal 1 no Amazonas 1 em Tocantins 1 em Sergipe 2 em Alagoas 1 em Portugal 1 em Cabo Verde 1 em Angola e o Congresso Virtual de Arquitetos e por que esse favorecimento ao Ceará como? por que esse favorecimento ao Ceará porque no Ceará o pessoal fica demandando mais a gente está pertinho fica mais fácil então esse trabalho é um trabalho que é muito importante que o colega Janô se afastou mas é muito importante que o CalBR e a Comissão de Exercícios Profissional abraçem esse trabalho daqui por diante com a formação dos multiplicadores e com a estratégia de divulgação para que dessobrecarregue um pouco o nosso colega aqui e a tarefa possa ter maior amplitude eu queria pedir licença para continuar mais um pouquinho queria também avisar para os colegas que além da comissão do treinamento dos multiplicadores o CalBR também está promovendo através do CEAU os melhoramentos no software a criação de um aplicativo para celular para ficar mais fácil o uso de um aplicativo que você baixa no celular e está promovendo também uma cartilha o Cal está avançando nesse tipo o Aroldo eu e um membro do CEAU estamos adiante conversando tentando encaminhar essa solução fica aqui como recomendação como aviso para todos e a terceira coisa presidente eu queria também dividir um pouco essa minha fala com o conselheiro Renato Nunes é inegável que as nossas responsabilidades não só com a nossa profissão mas também com o nosso a nossa responsabilidade como cidadãos e a nossa responsabilidade como lideranças quer queiramos ou quer não somos referências na sociedade brasileira principalmente para a categoria profissional que nós representamos e hoje é inegável e foi dito isso aqui na última plenária ordinária a outra plenária ampliada do CalBR que eu participei é inegável que o país vive uma série crise política uma crise de governabilidade uma crise ética uma crise de riscos da democracia e sem querer tomar partido de defender A, B ou C eu acho que o CalBR teria tem também uma responsabilidade no sentido de se posicionar para para a preservação dos valores que são mais caros como fez a CNBB um posicionamento isento um posicionamento no sentido de preservar os valores democráticos no sentido de preservar as instituições republicanas o combate à corrupção o avanço no sentido de que a sociedade brasileira não pode prolongar eternamente uma crise que isso traz grandes prejuízos para toda a sociedade e nesse sentido eu queria já dividindo também com o colega Renato Nunes eu queria sugerir a este plenário que a gente compusesse uma comissão eu queria sugerir dois conselheiros federais e dois presidentes de caos para que esta comissão pudesse elaborar um documento à nação que pudesse ser aprovado na próxima plenária ordinária deste caos e deixaria para o presidente Haroldo a escolha desses nomes mas queria também aqui sugerir quatro nomes que aí deixo para o presidente Haroldo conduzir e para a plenária apoiar queria sugerir o próprio presidente Haroldo como conselheiro federal o conselheiro Renato Nunes como também conselheiro federal e os dois presidentes com oferecido que sou seria Odilo e o colega Roberto Montezuma para elaborar esta minuta apresentar previamente antes da próxima plenária ordinária e a gente sair com um posicionamento à nação dizendo só que nós não somos apenas uma instituição que cuidamos de um assunto específico da vida do povo brasileiro mas nós somos além disso somos uma categoria preocupada com os grandes projetos os grandes temas e o futuro do país no momento em que a sociedade espera também de nós uma posição balizadora e norteadora da crise em que vivemos obrigado eu fico muito honrado por ter sido incluído nesse grupo gostaria de fazer duas ponderações primeiro naturalmente o conselho deve se manifestar em qualquer assunto de interesse também da arquitetura e urbanismo e esse caso é agora naturalmente devendo manter uma posição equidistante político partidariamente partidariamente nós fazemos política mas não fazemos não devemos fazer política partidária dada a obrigatoriedade do registro de todos os arquitetos no conselho então quando nos manifestarmos temos que procurar nos aproximar ao máximo do que seria o entendimento da profissão e certamente os nomes que você citou inclusive o seu próprio teriam essa cautela da mesma maneira como nós numa reunião recente nos emitimos uma opinião aqui sobre o desastre ocorrido em Minas e que escorreu para o Espírito Santo então naturalmente eu acho que esse grupo teria o equilíbrio naturalmente sem a minha presença eu acho que não seria apropriado que eu estivesse junto eu acompanho procuro prover os meios e tudo eu até sugeriria embora ele não esteja aqui sugiro o colega Janot que também escreve muito bem tem uma visão geral é um intelectual da profissão também acho que se encontraria muito bem com esse grupo para produzir um documento de boa qualidade se essa for se esse for o interesse dos colegas e aí submetemos ao nosso ao nosso plenário tem um inscrito ali Napoleão é importante sobre esse assunto tudo bem ótimo melhor então mas então se os colegas tiverem interesse eu sugiro assim que ou o Janot se ele não puder escolhemos um outro que possa dar uma boa contribuição também e eu procuro apoiar dar o provê vamos dizer os instrumentos necessários o apoio necessário pela ordem Napoleão será o colega Oswaldo depois o colega Renato e depois o colega Napoleão e Toste lembrando e vou ter que anotar lembrando que nós nós temos um compromisso mais tarde e podemos até continuar a discussão lá eu reabro a sessão lá mas vamos lá vamos lá colega Oswaldo eu vou anotar aqui os demais Oswaldo Renato Napoleão Toste Roberto e Manuel é rápido também eu gostaria de aproveitar para instar os colegas presidentes no sentido de aderir esse movimento do Ministério Público Federal sobre as 10 medidas contra a corrupção nós estamos nós vamos aderir também e é um movimento junto certamente alguns colegas já aderiram aqui o Wilson está me dizendo que já aderiu mas eu aproveito também para convidar instar os colegas a fazer isso essa é a primeira coisa a segunda coisa é sobre uma dúvida que me ocorreu eu recebi desculpe Renato por falar da descortesia mas eu não ouvi aderi a que? aderi ao movimento do Ministério Público Federal sobre as 10 medidas contra a corrupção que eles pretendem inserir me parece na legislação brasileira o procedimento é muito simples e está inclusive na internet mas eu posso encaminhar eu acho que é um momento importante de nós nos manifestarmos de maneira positiva com relação a isso a outra questão eu recebi uma comunicação não me lembro aqui se era um convite mas se for eu gostaria de de ter mais detalhes amanhã parece que tem uma solenidade de comemoração no Congresso Nacional isso era um convite ou era uma solenidade sem a presença nós mandamos um convite é um convite mesmo para todos os estados isso é uma sessão solene pelo quarto aniversário do CAL e na Câmara dos Deputados nós vamos inclusive ouvir alguns colegas deputados arquitetos que lá estão e naturalmente o convite é para todos para quem puder comparecer é porque eu tenho horário mas eu a gente pega depois então se for o caso é pelo me parece que é pela manhã 9 horas lá no Congresso no plenário da Câmara dos Deputados no plenário Ulisses Guimarães então tá bom então não me enganei bem e por último uma informação que eu acho que é importante uma comunicação o CALMS vai finalmente instalar o colégio das entidades de arquitetura e urbanismo no Mato Grosso do Sul nós aprovamos a criação do SEAL em junho de 2014 posteriormente aprovamos o seu regimento encaminhamos convites as entidades que existem que estão estruturadas no Estado mas infelizmente só recebemos a documentação de uma delas entretanto a composição do 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 SEAL prevê a participação de coordenadores da comissão das duas comissões que estão afetas aos assuntos do SEAL segundo a lei com isso então nós haveremos de ter o número correto para instalar definitivamente o SEAL no Mato Grosso do Sul e já escolher naturalmente secretário executivo preparar uma um calendário de reuniões e tudo isso eu quero deixar fazer esse registro porque por diversas vezes eu fui cobrado por muitos colegas da da não instalação do SEAL na realidade não aconteceu por vontade por mal vontade ou por falta de vontade nossa aconteceu exatamente porque é um procedimento do qual depende de outras partes aderirem ou não então quero deixar registrado e por fim realmente é trazer a todo mundo uma mensagem de felicidade no Natal que se aproxima e que no próximo ano todos nós possamos estar juntos com a mesma vontade a mesma dedicação a nossa causa obrigado obrigado igualmente colega Renato Nunes na sequência colega Napoleão bem colega esse comentário que eu vou fazer vem na linha da sugestão do nosso colega Odilo que nasce de uma tradição os arquitetos nos seus encontros nacionais tradicionalmente emitiam a chamada carta local a carta de Natal a carta de Horizonte que era um posicionamento público dos arquitetos brasileiros em relação ao momento político pelo qual passavam eu acho que uma contribuição que a gente possa fazer agora que a gente deve fazer agora é um posicionamento no sentido daquilo que nos compete neste momento ou seja há um agravamento nas condições das cidades sob todos os pontos de vista passando pela segurança pelo saneamento pelo crescimento então como esse momento de crise não se sabe até que ponto ele pode chegar e não se sabe ou não se deve apontar nesse momento responsáveis setoriais disso e sim valorizar eu acho que até o próprio sistema democrático que nós estamos vivendo se não tivesse um certo vigor provavelmente pelo tempo que está durando esse balanço todo coisas piores já teriam acontecido eu acho que devemos reconhecer a serenidade e a presença efetiva das instituições nesse momento político portanto eu acho que é importante que a sociedade ouça dos vários setores não exclusivamente dos setores tradicionalmente engajados em manifestações políticas mas nos vários setores que constroem o país um posicionamento e os arquitetos devem fazer esse posicionamento por isso eu convidado pelo colega Odilo trocamos algumas ideias encontramos que é a possibilidade de fazer um caminho sereno e afirmativo no sentido de valorizar o nosso espectro de presença na sociedade naquilo que nos concerne até como elemento de contribuição à estabilidade dos órgãos que estão trabalhando para isso é isso tratar desse assunto assim do ponto de vista da legitimidade do conselho em relação a tomar posicionamentos o assunto que foi colocado pela nossa conselheira lá de Minas Gerais a Maria Elisa aquele assunto lá do desastre do desastre por alguma responsabilidade de alguém eu creio até que caberia ao conselho naquele momento o conselho estadual a fiscalização para saber se algum profissional de arquitetura e urbanismo está envolvido com aquele tipo de imperícia imprudência ou seja o que for era preciso que se apurasse não sei se outros conselhos de profissionais liberais assumiram alguma ação nesse sentido então às vezes assim naquele caso digamos assim o documento saído pelo plenário do KUBR ele é inquestionavelmente pertinente em relação ao problema digamos assim do ponto de vista material embora me pareça mais um lamento do que uma postura em relação à obrigação de fazer a fiscalização acho que ali caberia também uma determinação para que o caos estadual apurasse tomasse uma dianteira e eu creio que isso não foi feito ainda em relação a essa questão que se coloca agora diz respeito à conjuntura política nacional então eu acho o seguinte eu creio que esse assunto ele é um assunto digamos assim que nos preocupa como cidadão qualquer um de nós logicamente mas é preciso que essa discussão é uma madureza no conselho eu falo isso com toda falo isso com toda tranquilidade que a madureza no conselho sobre a pertinência de posicionamento porque aí diz respeito à questão de uma avaliação de conjuntura política e acho até que as entidades civis representativas dos arquitetos já deveriam ter tomado alguma posição sobre o assunto o próprio instituto de arquitetos como entidade civil ele tem assim digamos esse direito de opinar essa liberdade eu não estou afirmando aqui categoricamente que o conselho não tenha digamos assim atribuições ou direito de tomar posição eu não estou afirmando isso mas também também eu coloco que antes de a gente assumir uma posição e ter uma comissão que redire um documento cujo TO depois seria aprovado em alguma instância nossa provavelmente a plenária seria necessário que se aprofundasse um pouco a discussão então o que eu proponho é que a gente estabeleça isso como um assunto em pauta na próxima plenária para se ver assim o alcance disso em relação às nossas prerrogativas de obrigação aliás obrigações legais de fiscalização e regulamentação da arquitetura e do urbanismo e ver até onde há uma relação entre a crise das cidades e a crise política se a gente conseguir aprofundar essa discussão e temos a segurança de que isso é pertinente aí eu acredito que é necessário realmente que o conselho se posicione e que se crie uma comissão para tanto mas de imediato eu proponho ao invés de já aviarmos assim uma proposta escrita para a próxima plenária que se coloque esse assunto em pauta na próxima plenária do conselho de arquitetura e urbanismo e que pode também entrar na pauta dos conselhos estaduais nada impede e que nessa pauta a gente discuta essa questão de a relação entre a crise política e a crise das cidades da arquitetura e do urbanismo e se nós podemos relacionar isso e assumirmos então um posicionamento do posicionamento do ponto de vista das nossas obrigações de conselho de conselho certo então eu falo isso eu tenho minha posição claramente sobre o assunto quem me conhece mais ou menos ou me conhece bem sabe o meu ponto de vista e nunca escondi mas eu acho que a gente tem que ter essa segurança porque mais assuntos dessa mesma natureza poderão vir ao plenário mais assuntos então é preciso que a gente coloque isso dentro de um escopo que seja pertinente então a proposta presidente do exercício é que a gente inclua minha proposta que inclua esse assunto na pauta da nossa próxima plenária que vai ser em janeiro não é isso? Obrigado Tostes sobre o que o presidente Odílio colocou do uso de salas de teleconferência o próprio CAO já poderia fazer um convênio com várias instituições por exemplo o SEBRAE e as universidades equiparam já salas de teleconferência eu digo isso porque eu participo através de bancas de mestrado de doutorado através de salas de teleconferência com colegas de todo o Brasil com a participação de até 25 pessoas então é uma coisa a ser estudada porque realmente eu não acho que seja só um problema de natureza operacional de custos ela também vai no período que essas pessoas ficam afastadas do ambiente de trabalho da dinâmica principalmente na questão dos caos menores então eu penso que é uma situação a ser estudada uma outra circunstância sobre o documento que o presidente Odílio coloca lembrar que o fórum de presidente constituiu elaborou mais de oito cartas sobre a realidade do contexto político e que seria pertinente inclusive esse material está publicado nas páginas dos caos pelo Brasil afora das unidades federais então seria pertinente mesmo a carta do congresso de fortaleza de arquitetos a carta os instrumentais da primeira conferência nacional também de arquitetura e urbanismo existe uma memória sobre essas circunstâncias que afetam as cidades brasileiras a questão das políticas que é uma situação muito séria pertinente a esse processo acho que valeria a pena nesse propósito quanto o que o Napoleão colocou também é pertinente creio até que essa pauta que traz o presidente Odílio deveria ser mais presente na discussão do plenário federal por conta exatamente da necessidade que nós temos de fazer frente a essas demandas e por fim desejar a todos de fato entre Natal e Ano Novo o exercício de fato da fraternidade entre todos que não se restringe somente ao ambiente familiar mas estendido a todo um contexto geral daquilo que nós queremos para cada um de nós estendendo a coletividade como um todo obrigado eu vou fazer uma tarefa com o colega Roberto Pi estou preocupado porque nós já estamos ficando sem quórum aqui e acaba estamos estendendo um pouco demais a sessão já sem condição de decidir as coisas mas de qualquer maneira temos mais dois inscritos aqui o colega Roberto Montezuma e o colega Manuel se me parece a memória são só esses então eu sugiro que na fala do Roberto a gente encerre as inscrições e depois ouvimos também o Manuel e se alguém mais se inscrever e aí encerramos sobre esse assunto eu fiz uma proposta o Napoleão fez outra já foi informado aqui eu sugiro o seguinte vejam se um grupo de conselheiros quer se reunir para propor uma determinada manifestação se reúne e propõe não tem problema não tem problema e aí na próxima plenária a gente discute não tem não é necessário ter uma deliberação e tudo eu acho que o grupo que o colega Odilo sugeriu está muito bem composto a exceção do Arou que pode acarretar algum atraso no grupo enfim e porque certamente será em Odilo certamente o presidente do Cal Brasil será o porta-voz desse assinará e encaminhará esse documento então é até melhor que seja esse grupo básico formado pelo Odilo Roberto Renato e o Janot se concordar ou algum outro colega conselheiros que queira se inscrever e aí analisamos sem sem problema mas eu sugiro que realmente a gente vamos dizer caminhem para o encerramento vou deixar aqui com o Anderson vou voltar para atender o colega Roberto Pi e se a conversa esticar mais um pouco eu volto há um consenso aqui entre essas duas propostas já é que essa comissão levantaria os elementos para uma discussão levantaria os elementos para discussão na próxima plenária e se for o caso deliberada na próxima plenária se não deliberada na plenária seguinte porque é ampliada Montezuma complementando o que Tostes colocou realmente muita coisa já escrita sobre isso e lembrando sempre que a palavra política ela nasce da palavra polis que é a cidade então polis que vem um pacto que vem um projeto então a crise que a gente está vivendo essa crise de valores no plano econômico social ele está no plano territorial não existe essas três essas três coisas não estão isoladas mas assim bom eu acho que é preciso conversar sobre essas coisas e é possível se fazer um documento é só essa essa observação obrigado Montezuma Manel alô alô bem boa tarde a todos e a todas nesse finalzinho de tarde aí a minha fala é mais em agradecimento por esse ano que passou rápido né que eu como calor aqui achei que passou muito rápido e gostei né de participar junto com os colegas fiz muita amizade aqui com o pessoal aprendi muito a conviver né em grupo e e agradecer também a sua fala sua apresentação que foi como chover no molhado né que dispensa elogio que realmente é a gente consegue entender e agradecer aos funcionários né que teve esse ano todinho aí ao nosso lado né que nos apoiou que criou toda essa estrutura para que a gente pudesse participar gostaria também de agradecer a presença dos dos presidentes e do meu vice-presidente do estado do Paraná o Irã do DEC do DEC e e e deixar uma mensagem aqui porque é todo mundo fala falou dos dos acidentes é das políticas da cidade eu gostaria de deixar uma mensagem é que para esse ano que termina agradecer a Deus porque até aqui ele nos conduziu e sem ele também essas ações nossas não poderiam ser cumpridas então desejo a todos um feliz natal e que Deus nos ilumine em 2016 que possamos colocar em ação essas ações aqui colocadas muito bem colocadas pelos colegas é isso agradeço a todos por essa participação e que todos tenham uma festa maravilhosa hoje sem exageros na bebida lógico e Deus abençoe a todos obrigado obrigado Manel senhores nós não temos mais inscritos então coube a mim encerrar a última sessão do ano bem gente um abraço a todos muito obrigado pela presença bom natal feliz ano novo e vamos as nossas comemorações no dia de hoje um abraço eu Obrigado.